Bem-vindos, pessoal. Estamos começando mais um episódio de The Bug Mold, o podcast da GameFM. Estamos agora no nosso episódio número 54, e os locutores do episódio de hoje somos eu, o Luiz, o Alan, aqui na minha frente, e o Rodrigo aqui, como sempre, a alma da festa. Então, agora o nosso episódio número 54 é Então é Natal. Pois é, é o episódio que a gente prometeu que ia ser Natal, né? Que ia ser logo, porque o Natal será daqui a dois dias. Sim, Natal é daqui a menos de dois dias. Aliás, quando o podcast sair vai ser já e veste para o Natal, mas não pode fazer nada. E é isso. Então é Natal, Ano Novo também. Então valeu, pessoal. Obrigado aí. A gente vai continuar com a gente. Tinha todos um monte de... Ror, ror, ror e até mais. Pois é, então assim, e esse é o nosso último podcast do ano, então tchau 2013. Foi um ano terrível para todos. Foi. Dependendo do referencial. Depende, depende. Então assim, a gente vai usar esse podcast para contar nossas experiências. Esse Natal. E para contar, sei lá, sobre essa época do ano, final do ano, acabando, a gente não vai usar como uma retrospectiva, porque é a retrospectiva que a gente vai deixar para o ano que vem. Porque não vamos fazer podcast no dia 30, né? Porque é um pouco, hein? E veio muita merda por aí na retrospectiva. Pois é. Mas a partir do dia 6 de janeiro, se eu não estou enganado, né? Isso. Já vai estar rolando podcast normal 2014. Yay, sabe? Enfim. Então é Natal. E Natal, cara, pelo menos para mim, que eu faço, eu e o Alan faço o aniversário no Natal. Sim, eu faço aniversário no dia 25 de dezembro. Parabéns. É um miserável, né? Parabéns. Cara, é miserável mais ou menos, porque eu... Eu... Depende. Meus pais normalmente me davam dois presentes, ou um presente que valia um... Ah, um presente. Pois é. Então, normalmente, Natal dá tudo ganhar consoles ou coisas violentas, assim. Mas, em relação ao planeta, a Terra inteira, eu não ganhei porra nenhuma. Eu achava que meus tílios nunca deram porra nenhuma pra mim, de uma maneira geral. Eu grava no máximo coisa do meu avô, não sei, era raro. E ele, sei lá, no máximo dava uma camisa e aí o brinquedo era igual pra mim que meu irmão, que era Natal. Aquelas obrigações sociais, né? É. Obrigação social. Então, sei lá, não dá perfume. Tipo, eu gostava de... Hoje em dia, eu gosto de perfume e tal, mas, cara, eu não queria ganhar por perfume de Natal. Então, assim, eu acho que toda criança quer ganhar brinquedo ou videogame, né? Eu acho que dar roupa de Natal pra criança é... É crueldade, cara. Crueldade que existe. Perfume, pelo menos, você pode ser piromaníaco e sair queimando as coisas por aí. Eu fazia muito isso. É, pois é. Agora, roupa, cara. Meias, cara. Meias de Natal. Meia de Natal. Meia e... E cueca é foda. Cara, só se for uma criança, essas crianças metrosexuais de hoje em dia, que querem ganhar roupa. É, o moleque com papetinho, brincadeira. É, ele quer ganhar tênis e roupa, mas a minha infância, na minha época, pessoal andando de chinelo na rua, sabe? Ou nem de chinelo, pra descalço. Ah, sim. Porque ele era bola e videogame e brinquedo e comandos em ação, entendeu? É isso que ele adquiriu. É, tipo, ganhando comandos em ação, os mais esportivos ganhando, tipo, uh, ganhei uma chuteira, ganhou a bola oficial. Uma bola oficial. Bola de couro, porra. Não era bola de dente de leite. Exatamente. No tempo que bola oficial era uma coisa respeitada. É, hoje ele é a porra de Cafuza de merda. Exatamente. Não era Jabulani. É, é, é. Ou Brazuca. É, 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 é Cafuza, não é, não é? Não, é Brazuca. Brazuca? O que é Cafuza, então? É Brazuca. Sei lá, mano. Cafuza é a fêmea do Cafuza. É, valeu, chave. Ok. Eu não vou falar sobre nomes escrutos da Copa de 2014. Mas é porque dá pra fazer um podcast sobre isso. Exatamente. Dá. É, é, não, mas enfim, e alguns de nós, às vezes ganhávamos videogames, às vezes não, e às vezes passavam o Natal jogando videogames. Exatamente. Mas é, e assim, Natal, pelo menos, como o Bel falou, pelo menos pra mim sempre foi uma data especial, sabe, você tem aquele, aquele quê de Natal dessa época do ano, sabe? Mesmo o nosso Natal sendo quente, sendo escroto, e não tendo neve, essas merdas, sei lá, eu, pelo menos, sempre tive Natais felizes e decorados e bonitos, tirando hoje em dia, mas, é, e cara, eu falei, sempre, ainda mais que eu tinha irmão, só aquela coisa, a gente sempre planejava pra Natal, pedir as coisas certas, assim. Nunca fui muito acreditar no final, e se você que tá ouvindo, se acha que o final existe, foi mal, ele não existe. Desculpa estragar o seu sonho, Alain. Estragando os sonhos das crianças. Ah, pois é. Não, você nem deveria estar ouvindo, porra, a gente só fala merda aqui. Enfim, é, eu nunca fui de Cristo muito do Papai Noel, então, assim, mesmo de fazer aniversário no Natal, eu sabia que eram os meus filhos, meus avós, meus, sei lá, quem que era, tipo, né, de Papai Noel. Mas eu sabia lá, eu nunca cheguei a mandar cartinha nem nada, mas eu falava pros meus quatro, falava assim, olha, tô pensando em comprar não sei o quê, não sei o que lá e tal. E, tipo, comprar não, pedir. E aí, normalmente, eles viam. E, cara, eu tinha muitas vezes de games, eu falava muito com meus pais, essas paradas, então, aí, o que que você sabe depois dos jogos que eu queria? E, depois, no tempo, a gente passava até a escolher os jogos. Ah, eu quero um jogo tal. Aí, eles se viravam lá pra ir encontrar um jogo. Que, na época, não tinha internet, que, na época, não tinha... Cara, na época, não existia. Não tinha nada. Não tinha, não tinha. Essa é a questão. Pois é. Você tinha que sair andando pelas lojas, procurando alguma coisa que prestasse. Tipo o herói do trinquedo. É, pois é. Tipo o trinquedo. Na minha época, a melhor referência que você tinha pra games era revista de games. E só. E só. E pra comprar era uma tragédia, porque... Depende do jogo. Cara, é porque, na minha época, era NES e Super NES. Então, os jogos eram extremamente caros, os jogos de NES, os que a gente achava. E o resto era tudo pirata. Ah, você só achava pirata? Só pirata. E aí, cara, era aquele tiro de sorte. Porque, uma vez, eu comprei um Mega Man, se lembra, um Mega Man 4. E, quando você rodava o jogo, era Darkwing Duck com o personagem trocado pelo Mega Man. Caralho! Caralho, que escuro. Cara, eu nunca... Cara, eu nunca cheguei nesse nível, não. Tudo é que o Darkwing Duck é o cone... É o clone do Mega Man. Ah, claro. A Capcom chegou, pegou a mesma mecânica mesmo tudo, basicamente. É... Assim, realmente, era muito difícil achar o jogo original naquela época. Eu vi todas as locadoras na minha área de alcance. A posição da Mega Man, porque a Mega Man era foda. A posição da Mega Man era foda. É... A posição da Mega Man era tudo jogo pirata. Já cansei do tipo, meu pai chegar... Uou, olha só o jogo foda que eu achei, eu olhava pra fita. Cara, esse pirata. Ou seria vinte caro, porque vinha aquela caixa preta. Pois é. Sem nada. Exatamente. Porra, essa caixa preta. Ou só o cartucho. Só o cartucho, exatamente. Só o cartucho. E sem cartucho, sei lá, não pesava nada. Pois é, exatamente. O cartucho era super leve, não tinha quase nada. Cara, mas ou você alugava ou você comprava. Sim. E comprar eu lembro que era tipo... Eu lembro que era tipo 10 reais, mas tinha fita pirata de 30 reais. Isso, quando tinha fita original... Na minha época não era assim não. Era caro até os piratas. Isso, quando tinha fita original que o vendedor se recusava a vender. O maluco chegava... Ah... Isso eu nunca vi. Nunca viu? Não, cara. Já vi, já. Uma vez, tipo, eu tava indo no locador, não esqueço disso. Eu tinha... Tinha Master System, não tinha Mega Drive ainda. Eu vi, original, Mônica no Castelo do Dragão. Cara, eu tinha jogado uma vez aquele jogo, eu achei a coisa mais foda do mundo. Falei, cara, eu preciso desse jogo. Puta que pariu, eu tenho que comprar esse jogo. Enchi o saco do meu pai pra comprar e ele falou, tá bom, vamos comprar. Eu peguei a fita. Eu quero comprar esse jogo. Ele falou, não. O vendedor chegou e falou, não. Essa fita só está pra alugar. Aí eu... Merda. Tá, eu quero alugar essa fita. Essa fita já foi alugada. Eu falei que eu falei... Ou seja, a tragédia é total, né? É, cara. Acabou que é um sonho. Pois é. Que triste. E aí ele é só um clone. Um clone não, é só um... Sei lá. É um underboy. É um risquinho de um underboy. Exatamente, é um hacker de um underboy, cara. Pois é, mas naquela época a gente não tinha tanta... Ah, cara, assim... Voltando a falar do Natal... Sim. Porque assim, a gente em off aqui e tal, a gente já viu que o Rodrigo teve, sei lá, não só a infância, como a vida inteira dele foi infeliz. Infância triste, é. Porque ele falou, ele falou assim, não tem experiência de Natal. Como assim você não tem experiência de Natal? Não, não tem experiência de Natal. Não, não tem. Ah, eu nunca vi videogame. Nunca vi pôr menino no Natal. Então, isso é um merda, filhinho. Isso aí. Eu, caralho, sabe? Que vida. Aí caiu uma lágrima. É, um soro masculino. É porque eu trabalho desde os 14 anos. Então, meus pais nunca tiveram grandes condições e meu pai não gostava de videogame, então ele não me dava videogame. O único videogame que ele me deu foi o Atari. Dali pra frente eu comprei tudo. É, então, era isso, cara. Eu tinha que me virar pra comprar os meus jogos, pra comprar os meus videogames. Você ganhava roupa de Natal, então? Quando ganhava, cara. Assim, meus pais me davam uma ou outra coisa que eu pedia. Um jogo, às vezes. Mas era, cara, extremamente raro. Eu fui uma ou duas vezes no máximo e eu não consigo lembrar quais jogos foram. E isso aí. E ganhava dos meus tios, que eu tenho tio a estar com pau, primos também. Porra. Mas desde nada, cara. Meus tios raramente me davam alguma coisa legal. Era normalmente roupa, camisa, camiseta. E é isso aí. Ah, cara, eu praticamente não tenho parentes. Eu tenho pouco parentes. E os poucos parentes que eu tenho eu nunca tenho. Quase nada. Se fosse somar primos e tios, eu tenho uns 300. Porra, tá junto? Tá certo. Caralho! Porra! Maldita família de subúrbio, cara. Porra! Cara, vocês é que estão empechando nessa cidade. Minha mãe teve 10 irmãos. E o meu pai teve 8. Puta que pariu, cara. Tem tio meu que tem 6, 7 filhos. Porra, compra uma TV pra esses caras. Puta que pariu, cara. Eu, hein? Eu nasci tardiamente. Eu nasci muito tarde. Então, tem um primo meu que também tem 50 reais, 60 reais. Puta que pariu, cara. Já tem filho, já tem nem. Cara, eu só tenho 2x pro pai de mãe e só... Ah, não. Tem um tio pro pai de pai também, mas acabou só isso. E, sei lá, cada um teve meio filho. É, pois é, pô. O pai de mãe também tem, sei lá, 2x pro muito... É, porque eu sou de uma... E, cara, primos, foda-se. A minha avó teve, tipo, vários irmãos, mas, cara... Eu sou da geração anterior à de vocês. Meus pais... É, e o Rodrigo está molhando a gente. Valeu, valeu. Valeu. Que ele virou o copo, bêbado. Meus pais são da geração duas vezes antes da minha. Então... Então, assim... Os meus avós são 3 gerações atrás de mim. Então, cara, é muita diferença. É, do tempo que as pessoas batiam manteiga, cara. Pois é, pois é. Bater manteiga gira pra 7, né? Minha avó nasceu em 1910. Caralho, cara. Porra, cara. Sério, tenso pra caralho. Meu pai é de 33. É, mas essa história de ter 20 mil parentes me lembrou... Da história do amigo meu, amigo de infância meu. Que, cara, nessa zona eu falei, cara, como eu queria ter parentes? E parentes, no caso, legais, pra dar presente. Pois é. Porque, assim, a minha família em si tinha condições boas. Hoje em dia a gente não tinha condições tão boas, né? A gente tinha condições boas antigamente. Então, aí não era rico, mas a gente tinha grana. Então a gente conseguiu comprar as paradas. Mas mesmo assim, meus pais nunca me mimaram. Eu nunca ganhei tudo que eu queria. Normalmente só ganhava em datas especiais. Ou, sei lá, tirei 10 na prova. Ou foi me fiz alguma coisa muito boa e tal. É que eu ganhava alguma coisa. Mesmo assim, não era 100. Eu tenho uma coleção de 64 grande, por exemplo. Porque, sei lá, os jogos originais e tudo mais. Mas, normalmente, era só uma cidade que eu moro aqui. Os piratinhos, às vezes, eles davam quando dava nota boa e tudo mais. Mas, enfim... Eu até já contei... Eu não lembro, acho que foi o nosso primeiro podcast de pais de jogo games. Meu pai comprava os... Ele tinha uma pilha de jogo pirata lá de Playstation 1. Que ele fazia questão de comprar super bem feito, perfeito. Escondido, que ele me dava quando tirava 10. Que era, tipo, 10 reais no jogo, não sabe? Não é tão caro assim. É diferente de eu fiz em 64 que custava 150 reais. E na época, 150 reais era, tipo... Era wow, dinheiro. Eu lembro quando o Majora se mexe com 150 reais. Eu falei, cara, acabou. Os videogame nunca foram tão caros. Porque a fita de 64 era 100 reais. Já era um absurdo. Pois é. Enfim, hoje dia ainda é um absurdo. Eu lembro... É, né. Por acaso, eu lembro de 64. Eu tive duas experiências de Natal em 64 quase sempre. Até porque, cara, não tivemos conselhos de qualquer jeito. Oh my God! É. Por isso a nossa capa... Acaba mais mal feita de todos os tempos. Nossa. A roupa da aula, beleza? É. É, pode ir. Mas exatamente 64, que é, cara, eu tive muitas experiências de Natal boas com 64. Porque, sei lá, eu acho que era o videogame que eu sempre ganhava porque era caro as fitas. Então, Gabi... E aquela fita que você escolhia, tipo, muito certinha, não... Sim, sim. Depois de muita análise, muita pesquisa, muito... É, porque eu tive Saturno, eu tive Playstation 1, eu tive vários, mas, cara, quase tudo era pirata. Quase tudo. Entendeu? A maioria dos jogos era pirata. 64 que não tinha como. Então 64 era original. Até mesmo se você quisesse comprar o original do Playstation 1, você não conseguia. Era de chão. Sei lá, o dinheiro era 300 reais, sabe? Era importado só, exclusivamente. É, e a importação naquela época era mais dica, né? Ainda mais assaltante. Eu me lembro que o primeiro jogo original de Playstation 1 que eu vi foi o Final Fantasy VII. Se não me dando... Aquela caixa grossona. É, que o Victor comprou, ele fez questão de comprar o original e comprou... Caralho, quanto ele pagou neve, você sabe? Eu não lembro, caralho. Foi muito dinheiro. É, eu sei, eu lembro que eu vi o Twisted Metal, esse jogo, mas é, tipo, 200 reais. Não vale a pena. Ah, pois é. E eu jogava no Mega Harry por, tipo, 5 reais a hora. Exatamente. 5 reais a hora, cara. E, foda-se. Enfim, e eu também comprei muitos jogos na minha carreira usados, principalmente japonês de 64. É, porque, tipo, eu lembro que eles vendiam por 30 reais de jogo, com caixa. Falei, cara, era impossível na época de você comprar. Então, sei lá, meu Pilotwings é japonês, meu Star Fox é japonês. E tem o Bomberman é japonês. O que é 64 japonês. Cara, tem vários jogos japonês por causa disso, porque valeu muito a pena. Mas, enfim. Uma vez eu fui na casa de ser um amigo de infância e era aniversário dele. Era perto do Natal. Não era Natal, mas me lembrou dessa história e vou contar como se fosse o Natal. Mas eu acho que era perto também. Eu tenho várias vezes que eu lembro do tema Nataliano. Ou então foi Natal. Eu não tô lembrando agora. Mas, enfim, foi uma data comemorativa qualquer. O que aconteceu? O 64 tinha acabado de sair. Então, deveria ser por volta dos 96, 97, por aí. E não só a mãe dele, como os tios dele, por parte de mãe e por parte do pai. Por acaso, todos os dias eram felizes. E olha que o pai dele era separado. Feliz. Aliás, não, era quase todo pai de mãe, mas eram avós, eram parentes, primos, xixos. Então, eles combinaram de comprar 64 e coisas do 64 pra ele. Então, cada um comprou uma coisa. Então, ele ganhou. Naquele dia, o Manitano 64, ganhou... Cara, ganhou muita fita. Eu acho que nesse dia, se eu não me engano, ele ganhou internet para estar só aqui. Mario Kart, Mario 64, GoldenEye. Caralho. Eu acho que o GoldenEye já era 98, mas, enfim, agora é 97. Não lembro. Eu lembro que ele ganhou uma porrada de fitas. Mas, tipo, ganhou umas 5, 6 fitas. Ganhou mais um controle. Ganhou não sei o que, ganhou não sei o que lá. E fora 64, fora que ainda deram, tipo, camisas, assim, merda, que eu falei, perdido. Cara, eu falei, o melhor Natal ou aniversário de todos os tempos. Porque, cara, eu fiquei babando demais, cara. Eu falei, cara, e na época, eu lembro que eu não tinha 64. E, cara, eu fiquei assim, tipo, porra, que merda, sabe? Que triste. É, eu falei, isso nunca vai acontecer e nunca aconteceu comigo. E provavelmente nem vai acontecer. Porque não adianta, eu não tenho quase parentes. Os parentes que eu tinha também não tinham muita grana. E me enrola uma parada dessa. Mas, e eu lembro que, sei lá, um amigo meu tinha comprado. 64 tem um tempo. E foi Natal, senão... Ele comprou antes de Natal. Porque eu não lembro quando é que 64 saiu, mais ou menos. É porque antigamente, sei lá, hoje a gente compra um videogame no lançamento. Mas antigamente pode ser... Pois é, antigamente você ia esperar 2, 3 anos pra comprar o lançamento. Era muito raro comprar o lançamento. Ah, não dá, não dá pra comprar o lançamento. O único console que eu tive no lançamento foi o Super Nintendo. É. O único. Mesmo assim, ainda o lançamento é em trágico. Acho que eu nunca tive um console no lançamento. O único que eu tive foi o Super Nintendo. É, tinha um dos atuais, eu acho que eu nunca tive. E acho que é uma próxima chance só daqui a uns 8 anos. Que merda. Eu acho que eu comprei o Dreamcast também próximo do lançamento. Eu não tenho certeza. Eu comprei o Dreamcast perto da falência dele. Não, eu comprei perto do lançamento. Esse amigo meu, que não é o mesmo que ganhou tudo. Esse amigo meu, um outro, ele tinha grana. Ele comprou o 64 lá quando saiu. Eu lembro que custava 600 reais. É. E era absurdamente caro. Era tipo custar 3 mil reais. É, é tipo 4 mil reais. Eu lembro que eu fui na loja e, caraca, 64, eu fiquei babando assim, 600 reais. Eu falei, não acredito. É. E tipo, o Saturn, o Playstation 1 era tipo 300, 350. Sei. E era tipo, caralho, é muito caro, sei lá. E aí o 64 chega pelo dobro do preço. Pois é. Eu falei, cara, impossível. Eu falei, não dá mais pra comprar. Cara, 600 reais, valeu. E a gente agora fugiu de 4 mil reais. É, cara. Mas, enfim, esse meu amigo tinha o Mario 64, ele tinha o Nintendo 64, inclusive. E eles jogavam logo o lançamento. Não sei lá, só tinha o Mario 64. Acho que não tinha o lançamento do 64, tinha muito mais coisa. Mas, na época, eu lembro que tinha jogos da Rare, se não me engano. Não, o Blast Force foi o primeiro e saiu depois. Ah, então. Que eu lembre... Cara, devia ter outros joguinhos menores, mas tinha Mario 64. Acho que era tudo que você precisava. E não precisava de matar. Pra sempre. Não, não sei, eu joguei. Cara, eu usei isso de 500 mil vezes. Eu joguei, eu usei na casa do meu amigo. Eu comprei o Mario 64 só depois, porque, sei lá, já tinha zerado na casa de todos os meus amigos, então eu não precisei comprar. Aí, quando tinha a oportunidade de comprar barato, eu comprei e me usei de novo. Mas eu lembro até hoje, eu não sei, eu acho que eu não falei isso no podcast de pais e filhos, mas foi o meu pai que descobriu aquela fase do gelo do Mario 64, que fica no espelho. Ah, falou, falou sim. Eu acho que eu falei essa história, né? Porque o meu pai é que descobriu. Porque a gente, cara, tava preso, não conseguia passar. Aí, eu lembro que o meu pai me ligou. Eu não sei se você tava jogando, você era o meu irmão que tava jogando. Aí, me ligaram e falaram assim, cara, olha, olha no espelho. Aí, olha pra parede. Caralho. Aí, eu fui encostando na parede. Uau, é uma fase aqui. E eu sabia da fase do deserto que era na parede. Então, é isso aí, gente. Não tinha internet e nem guia no YouTube. Pois é. Era no máximo isso. Mas, enfim, outra coisa de Natal que aconteceu foi quando eu ganhei o meu Minutes no 64. Que eu acho que eu já falei dessa história, mas eu falo de novo. Que eu ganhei o 64 foi no Natal também, Natal aniversário. Que, na época, eu achei que tinha saído o Golden Ice, só que meus pais não conseguiam o Golden Ice no lugar nenhum. Porque antigamente esgotou, esgotou. Não tinha internet. Isso aí. E aí, eles compraram de Kong Racing pra mim. Que eu fiquei um pouco decepcionado, mas eu gostei muito do jogo. Apesar de até eu ter zerado, porque eu já ganhei impossível. Impossível. Mais difícil. É muito difícil do meu quarto. Cara, eu já ganhei impossível. Deserar. Tá, merda. É desafio qualquer um a zerar essa merda. Eu comecei a jogar no DS. É, o DS é bom, mas o DS é um pouquinho mais fácil. Um pouquinho mais fácil. Tem algumas facilidades. É, ele foi balanceado, sabe? Balanceado. Tá faltando isso. E, cara, e eu lembro que eles também não conseguiram o controle, assim, um controle pro meu irmão. Então, o controle é aquele controle super alternativo nojento. Cara, é horrível, cara. Eu já tive o desprazer de jogar esse controle, cara. É realmente mais fácil. Cara, só depois de muitos anos é que eu pude comprar o controle, porque eu comprei por 10 reais na feira. Caraca. Tenso, tenso. Eu comprei dois, na verdade. Vermelho e verde. O meu 64 foi um pouco mais tranquilo do que isso, né? Porque meu pai comprou um usado do amigo dele por 100 reais. Ah, comprei um Playstation e não quero mais o 64. Você quer? Aí eu. Aí pro meu pai. Beleza. Aí pegou o 64. Extremamente divertido. Pena que o controle já tava todo brocha. Então, cara, ele não durou muito, infelizmente. Tive que comprar outro controle. Foi... E, cara, tive umas experiências muito legais com o 64, cara. Pokémon Stadium. Muito GoldenEye. Muitos outros 007. Pô, cara. Muitos memory cards de merda que nunca funcionavam. Cara, o... Isso era um problema sério naquela época. O 64, pra mim... Eu não sei. Se eu tivesse definido o melhor videogame... Cara, eu não sei. Qual o melhor videogame que eu... Mas eu já tive muitas experiências boas com o 64, com o Mega Drive, com o Super Nintendo, com o Dreamcast. Eu me lembrei agora de uma história. Teve uma noite de Natal que... Como meus pais nunca fizeram... É... Ceia na noite de Natal. Caralho. Lá em casa nunca tinha. Não, se esquentava a lata. Fica com o meu... Sapato. É. Lá em casa nunca tinha ceia de Natal à noite. Era sempre no dia 25. Ah, tá. Então tinha um almoço. Faz mais sentido, sei lá. É. Sei lá. Então, na noite de Natal, eu tinha meus dois grandes amigos, o Victor e o Alex. O Victor tinha um Playstation e o Alex tinha o Saturn. Então... E eu não tinha nada. Então, se eu quisesse jogar alguma coisa, eu tinha que ir na casa de um deles. Então, eu me lembro que nessa noite, o Victor também, por alguma razão, não tinha nenhum evento pra ir. E a gente ligou pro Alex e falou... E aí, podemos ir aí? Podemos. Aí, a gente chegou lá, tipo, uma e pouca da manhã, eu com um prato de rabanada. E o Victor com o Panetone pela metade. Caralho. E ficamos jogando Marvel vs Street Fighter até de manhã, cara. Foi muito engraçado essa noite. E foi nessa noite que teve uma das lutas mais épicas entre o Victor e o Alex. Que, cara, a luta acabou no tempo e, tipo, depois de quase 10 minutos deles se virando assim, pra ver quem ia fazer o que e tal. Era muito difícil. Mas eu dormia no meu neném. Parabéns, gente. Como sempre. E já viu que o problema é deles de ficar dormindo. Não é de hoje. Não, cara. É de sempre. É... Mas, enfim. Acabou que eu até esqueci o que eu ia falar do Natal. Porra. Mas você conta essa história tão emocionante aí. É, pois é. É, eu esqueci completamente o que eu falava da história do Natal. Boa. É, que merda. Porra. Você tava falando do 64 e depois você passou pro... Não, mas eu não lembro. Não, assim. Depois eu vou acabar lembrando de novo. Mas é porque... Ah, eu lembrei. Na verdade, não era isso até que eu ia lembrar, mas enfim. Que eu queria falar agora. Mas eu já contei essas histórias também no Pais e Filhos lá. Que... Até hoje, isso... Também se meu irmão estivesse aqui no podcast, não que ele seja morto. Tá vivo aí. Mas, enfim. Se meu irmão estivesse aqui, ele conseguia concordar que esses foram os momentos mais marcantes da minha vida. É, porra, assim. Que foi quando eu ganhei o Zelda Ocarina of Time. Cara. Na verdade, que eu meu irmão ganhou o Ocarina of Time. Porque a gente... Normalmente eu pedia... Quase sempre eu pedia um jogo. Minha irmã pedia outro. E aí, às vezes, eu ganhava alguma coisinha a mais. Sei lá, eu ganhava uma besteirinha, alguma outra coisa. Só porque era o meu aniversário também. Aham. Ou então, eu já ganhava alguma coisa antes, enfim. Não era sempre que ganhava o console, porque não era sempre que saia o console. Mas, eu lembro que... Eu lembro até hoje, gente. A gente falou, cara, o Ocarina of Time. Eu lembro que, tipo... Quando saiu o Ocarina of Time, logo assim que tinha saído... O japonês... Porque é Mega Hive, essa locadora lá. Que está no podcast de locadores. Pois é. Aquela locadora é muito foda. Eu tô hoje querendo achar as pessoas que... Que eram lá em Niterói, aqui em Foque do Rio. Ficavam no shopping em Niterói. Niterói Shopping. Niterói Shopping. Niterói Shopping em terceiro andar, logo depois da escada rolando. Cara, pra mim, era uma das maiores locadoras ever. Foi aquela. E eles, não sei como, conseguiram comprar as coisas antes. Por isso no Japão. Então, tinha. O Ocarina of Time é japonês, lá. E eu lembro que, quando saiu, a gente... E, cara, naquela época, eu já saí no Japão, sei lá, meses antes. É. Eu morava muito. Muitos meses antes. Então, a gente chegava, sentava lá e falava... Caralho, que gráficos são esses. Caralho, tipo... Cabeça explodiu e tal. E falou, caraca, aquele Zelda virou esse Zelda. E, tipo, eu juro que eu tava... O último watch desse tinha sido o link da peça. É. E eu juro que eu tava muito cético. Muito cético. Até hoje eu lembro disso. Meu irmão falou, vou alugar Zelda. Aí eu falei, não, cara. O jogo tá uma merda. Aí eu falei, olha isso, tá muito esquisito. É porque é esquisito. O jogo é esquisito. Eu não consegui. Eu falei, não tem como eles transferirem isso pra 3D. E naquela época eu já tinha saído vários jogos de Playstation com 3Ds ruins. Tipo, bugs 3D. Cara. Que eu joguei muito bugs 3D. Gags também. É, mas o Gags... Mas o Gags ainda não tinha saído 3D. Mas, enfim. Tinha jogos que tinham ido pra 3D que não eram tão bons, assim. Então, eu fiquei muito cético. Pra mim, o Zelda ia ser uma merda. Ia ser horrível e tal. Eu não ia ter como. E, cara, a primeira jogada a gente falou, uau. Uau. A gente não passou da Floresta de Coquiri. Só da Floresta de Coquiri. E, cara, diversão a lote. Aí a minha mãe falou, cara, eu quero jogo de Natal. E, foda-se, todo mundo. Aí a gente chegou pra minha mãe e falou, olha. Eu lembro que nas revistinhas lá, a gente olhou. E eles saíam, acho que, pouco antes do Natal. Se não estou enganado. Saiu, tipo, novembro, sei lá. E eu lembro que a gente ia na VGM Center. Que hoje eles chamam Toy Boy. Eu não sei se existe outro lugar assim do Rio de Janeiro. Que antigamente tinha lista. Então, você entrava e fazia, tipo, uma pré-venda. Sei lá. Era o máximo de pré-venda que tinha. A gente costumava na reserva. Era na reserva. É, na reserva. Você chegava e pagava, sei lá, 20 pratos pela reserva. E você garantia seu nome na lista lá. E eles fechavam lotes de jogos. É, e na época, e era a versão nacional que a gente comprou, né? Então, não é aquela dourada e tal, que é a gringa. Mas a minha versão é aquela versão da caixa grande. Que a caixa é, sei lá, também no notebook, o maior. Maneiro. E eu lembro até hoje que, tipo, era, tipo, já era Natal e tal. A gente já tinha aberto todos os presentes. Mobos lá, qualquer. E não tinha usado. E meus pais chegaram e falaram assim, ah, foi mal, mas a gente ainda não recebemos o jogo e tal. E a gente ficou, tipo, a porra, a gente ficou uma triste e tudo mais. Mas, enfim, aí eu e meu irmão fomos pro nosso quarto. Tava mais ligado, porque o calor infernal. Aí a gente tava lá, eu não lembro que eles estavam jogando, mas eles estavam jogando outra coisa lá, curtindo e tal. Sei lá, era, tipo, meia noite, porrada. E aí meus pais chegaram, abriam a porta, com a porra da caixa de gancho também. Falou, toma. Aí, tio, como assim? Aí ele falou assim, como assim, se a gente não tinha falado que não tinha e tal. E a gente ficava, assim, há várias horas. Até dar essa parada pra ele. Ah, não, pois é, a gente quis fazer uma surpresa e tal. Caraca, ele ficou muito feliz. A gente ficou, tipo, desesperado, Nintendo 64 lá na hora. Aí a gente, não, não, vamos jogar essa merda. E esse aí vinha com guia, assim, entendeu? Pra passar as primeiras fases. Sim. Os três primeiros tempos e tal. E, cara, a gente jogou até a gente não aguentar mais naquele jogo. Jogamos demais naquela porra. Na época que o jogo tinha mais um save também e tal. Então, criou um save pra ele, depois criou um save pra mim. E, cara, a gente jogou demais. Mas até hoje eu lembro desse dia. E o Kenoftime pra mim foi um dos jogos mais marcantes. Marconha é sentido também, né? Eu ganhei o Majora do México na caixa grande também. Fui meu irmão, de novo. Inclusive, o meu Majora do México veio com dois guias. Uma raridade. Caraca. Errado. Errado. Ou seja, alguma criança no mundo chorou porque não recebeu o guia. Eu não recebeu o guia. Pois é. Mas eu achei muito bizarro. Porque eu abri a caixa. Ué, um guia. Ah, beleza. Aí outro guia. Aí eu olhei. Tá, os guias são iguais. E é isso aí. Eu tenho dois guias. Porque veio errado. Mas... Mesmo todos... Eu acho que as vezes mais marcantes de Natal que eu lembro, assim, foi essa. Do Kenoftime. Foi quando eu ganhei meu 64. Que eu nem tava em casa, tava na casa de parente. Espírito Santo. De novo lugar. E foi quando eu ganhei também 2.64. E qual foi o outro jogo? O Perfect Dark e 2.64. Eu acho. Que também foram, cara, jogaços, assim. Eu tava esperando muito pra jogar. Se eu não me engano, foram esses dois também. E vários outros Natais também que eu tive. De um joguinho, de outras paradas por alguém aí. E, cara, a minha tradição de Natal. Isso eu talvez queria falar, que eu não sei se vocês têm. Mas hoje em dia eu não tenho mais, infelizmente. Meu irmão ficou mais velho. Eu não jogo mais tanto de videogame. Aliás, só uma nota. O irmão da Lã é mais novo que ele. É. É verdade. A gente ficou mais velho. Sim. Crescendo. É. E a gente... Ele não joga mais tanto de videogame. Mas eu lembro que a nossa tradição de Natal era jogar Fantastic Online. Por algum motivo. É porque teve o Natal que a gente ganhou o Fantastic Online. e teve um outro Natal que a gente ganhou o Modem. Porque a gente joga online. A versão do GameCube. Um ano depois a gente ganhou o Modem. Um ano depois. Pois é. É, cara. É uma cara que eu não tinha. E... E a gente sempre tinha a tradição de Natal de... Assim que fizesse a ceia, a gente sentava e jogava o Fantastic Online juntos. Quase sempre. Online ou no local. Ou então no dia 25. Só que, sei lá, já tem alguns anos que a gente não faz nada essa tradição de Facebook. Até porque, sei lá, o Fantastic Online... E era uma sensação de Natal que eu tinha também. De ficar jogando Natal. E sei lá, eu acho que todo mundo que ganhava jogo por presente de Natal... Quase sempre ficava de Natal jogando. É. Se não fosse de madrugada... Quando eu comprava algum jogo, eu realmente passava o Natal jogando. E é isso aí. É, porque assim... Na minha casa, normalmente dava meia-noite. Porque mesmo criança dormia muito tarde. Dava passar meia-noite, a gente abria os presentes e já podia jogar. Mas tem um... Já passei Natal na casa de amigos ou parentes. E a gente teve que dormir. E só no dia seguinte eu podia pegar o presente. E não um presente surgia na madrugada porque era o Papai Noel. Ah, sim. Essa história. E eu ficava puto com isso. Porque, sei lá, eu sabia que o Papai Noel não existia e tudo mais. Mas parece que mudava as paradas. E, sei lá, primos ou amigos meus tinham que fingir que sabiam porque os mortos... Não, vai destruir a fãs dele, vai isso aqui e tal. Pois é. Porque eles vão crescer, um cara psicopata, porque se for o Papai Noel não existe. É, ou porque jogaram Assassin's Creed, sei lá. É. Cara, eu tinha até esquecido essa história. Tem que botar na retrospectiva. Essa tem que ir pra retrospectiva. E tem que saber que fim levou essa portada. Nada. Fim não levou nada. Fim não levou uma boca de escadrezas. O culpado tá comemorando Natal. Pra mim, jogando 64. Exatamente. É. Não, então assim... É. Inclusive, esse podcast, eu já vou adiantar. Eu queria saber de vocês aí que estão ouvindo também. As suas experiências de Natal. Que Natal que marcou se vocês ganhavam o jogo? Não sei se vocês eram que nem ouviram o Grito, que era triste e infeliz. Né? Vocês ganhavam jogos de Natal ou, sei lá, experiências de Natal em geral. Coisas que vocês fizeram, compraram, experiências engraçadas ou qualquer coisa do gênero, entendeu? Sei lá. A gente quer saber as experiências que vocês tiveram. Acho que todo mundo deve ter tido alguma experiência feliz. Nem que tenha sido só uma. Que nem a do Rodrigo, que foi pra casa do amigo e comprasse rabanada na mão. Você teve, meu irmão? Cara, vamos lá. Natal lá em casa. Natal lá em casa não foi exatamente na era tradicional. Antes da gente começar a gravar, eu tava comentando isso com o Rodrigo. Que Natal lá em casa... Você é judeu, é isso? Ah, porra. Acho que é o meu maroconza. É, é, é. Não, porque Natal lá em casa é meio que um dia como qualquer outro. Tirando o fato da gente ter a ceia de Natal em algum momento. E, sei lá, 5 minutos pra meia-noite fala, tipo, e aí o Natal vai passar. Aí chega a meia-noite e todo mundo, eee, Natal! E pronto, volta a ser um dia normal de novo, sabe? Ultimamente tem sido assim. Quando eu era criança, que era aquela coisa mais tradicional, Papai Noel, etc, etc. Também que nunca durou muito, porque logo depois eu descobri que o Papai Noel era uma palhaçada. É, mas em termos de videogames, eu acho que eu nunca ganhei um videogame de Natal. Nem jogo, nem console, nem nada. Eram geralmente brinquedos e coisas do gênero. E depois que a gente passou por uma crise fodida, é, um pouco depois, quando eu tinha mais uns 10, 11 anos, a gente passou por uma crise muito, muito fodida. Então a gente meio que parou, eu meio que parei de ganhar presente por um bom tempo. E aí só aleatoriamente, é, lá em casa surgiu um videogame novo, que meu pai comprava. Porque não sabia se controlar, em termos de gastos. É, então eu nunca ganhei videogames em datas específicas. É sempre aleatoriamente, tudo digo. Do nada, eu tô, tipo, parado. No caso também, cara. Porque assim, como eu tinha meio que comprar, a primeira oportunidade que eu tinha, eu ia lá e comprava. Você comprava, mas é. Aí pronto. Eu tô, tipo, eu tô, sei lá, sentado vendo a TV. Aí aparece meu pai, ah, toma aqui, um Turbo Game. E aí? Aí eu tô jogando Turbo Game. Aí aparece meu pai, ah, comprei o Master System. E aí? Aí eu tô jogando o Master System. Aí do nada, ah, comprei o Mega Drive. E aí? E foi assim. E foi assim, até, acho que o primeiro videogame que eu realmente cheguei e falei. Não, eu vou comprar esta porra foi o GameCube. Que eu cheguei e falei. Vou comprar o videogame. Tá bom? Vamos ver, que videogame que eu compro. Vamos ver o GameCube. Caralho, isso é foda. E dava porque eu já tinha o 64 e falei. Cara, é isso aí. A Nintendo não pode errar. Exatamente. É a sensação natural. Por acaso não me decepcionei com o GameCube. Não, cara. Apesar de não ter tido um jogo de Mario decente. É. Não, mas teve Super Smash. Ah, não, teve Super Smash. O melhor Super Smash de todos. Tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. É, porra. O melhor FZ de todos também. Melhor FZ de todos os tempos. Cara, teve um jogo foda. O Indy Wake. O Indy Wake. O Indy Wake. É, 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 é. É, é, é o caralho. É, é, é o caralho. Mas assim, uma boa parte dos meus natais foi tipo, eu geralmente passei a noite jogando alguma coisa. Eu lembro tipo, assim como você já, o Alan já jogou o Phantasy Star Online, eu já passei o meu Natal jogando o Phantasy Star Online com o meu irmão. Quando a gente pegou o GameCube, eu falei, não, vamos passar. Eu lembro que, sei lá, a gente deve ter passado do, caralho, a gente deve ter passado, finalmente conseguiu zerar o Very Hard do Phantasy Star Online. De, caralho, matando o último Dark Falls, caralho, caralho, de duro pra cacete. A gente tava falando que nem uns desesperados. Eu lembro que, deixa eu ver, é, é porque o Phantasy Star Online era um dos jogos que tinha essa coisa de quando era, ele via a data. Quando os consoles começaram a ter data interna, alguns jogos mudavam. Então tinha o Night, o Saturn, o Night também tinha. O Night tinha, eu acho que o Astal tinha isso também, não. Astal? Não sei, quase ninguém jogou o Astal. É, eu sei, mas... Eu lembro de Astal. Eu lembro que o Sega Turing Car tinha também, o de Saturn. O Phantasy Star Online, ele grava musiquinhas, coisinhas de nada. O João está cego, antigamente tinha isso. É, agora que tu pensou se eu usar cego. Só na Sega, cara. Tipo, é, tinha a Sega que fazia. É, o Halloween, edição de Natal, tinha outras, outras datas como a gente falou. O Night não teve o meu Christmas Night? Sim, sim. Mas o Night também tinha coisa de Natal. Caralho, qual é o outro jogo? Tinha o Sonic Adventure também. O Sonic Adventure 2, eu baixava no meu Supermonde de escadão, uns pets lá. Uns pets não, eram kits de skins e outras coisinhas extras. Que eram temáticas de Halloween e Natal, mas era só disponível no Natal, por Halloween. E o Phantasy Star Online, também, vlogs online e algumas coisas eram especiales de Natal. É, eles eram decorados, tinham eventos com monstros de Natal, monstros de Halloween e tal. O Dreamcast é que tinha muitos jogos também. É, é a Sega, cara. É a Sega, cara. É só a Sega. É só a Sega. O Nara queria fazer no Natal, então eu ganhei o carro no Natal. Eu achei isso impressionante quando eu descobri, cara. O Alan chegou, tá jogando no Natal. Caralho, cara, eu ganhei um carro de Natal. Eu falei, como assim, ganhou um carro? É, cara, eu liguei, eu loguei aqui no Gran Turismo e ganhei um carro de aniversário. O que eu acho mais legal é que é o carro do ano que você nasceu. Isso é muito foda. Que maneiro. Innecessariamente legal, sabe? É, se for de um ano que você não nasceu, eu dou o ano mais próximo. Aham. É, se não tiver o carro. Quero ver que carro que eu vou ganhar. Infelizmente, não é um super mega carro. É, porque no ano de 87 só tinha uns 3 ou 4 carros. Mas eu já ganhei o Silvia e o Silvia é foda. Eu quero ver que carro que eu vou ganhar. É, no caso é pela data da sua PSN, no caso do Gran Turismo. Não, mas tá... E o Gran Turismo também toca Jingle Bells. E o 6 também toca Jingle Bells. Mas isso é sério? É, inclusive o 5 eu acho que nevava no jogo. Cara, coisas que só o japonês sabe fazer. Sabe fazer direito. Você vai jogar mais effects lá pra ver se tem fé. Não tem. Não tem. Você toma no seu cu. E aí? Você toma no seu cu. E aí? Liga. Ah, vou jogar mais effects no Natal. Você tomou no seu... Shepard tomou no cu. É, por isso aí, cara. Eu me lembro que no Natal eu principalmente jogava RPG. Porque era aqueles feriadões que você tinha promoção na locadora. Você podia se dedicar a jogar essa porra. Então, era aquele tempo que tinha locadora. Então você alugava. Alugava e passava o Natal inteiro. Então era 4, 5 dias com o jogo. E aí sim que eu pegava Chrono Trigger, Final Fantasy. É, eu lembro que na locadora tinha fila, né? Pois é. Então eu chegava e falava, ó, pode reservar essa semana do Natal aí que é ninho. Exatamente. Exatamente. Então foi nessa época que eu zerava. Se eu usaria Chrono Trigger, Final Fantasy IV, Final Fantasy IV. Normalmente era nas férias. É, nas férias. Não pode ficar de férias, mas... Mas não nas férias que eu zerei muito jovem. Que é quando eu tinha tempo pra fazer tudo no meu bem. Exatamente. 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 Eu também. É... mas... É... mas o que eu ia comentar da reserva? Você falou da reserva, eu lembrei de uma outra coisa. Esqueci de novo. Olha, tá foda. Eu tô muito esperto. É, eu tomo o remédio de memória do Rodrigo. É, pois é. Tem que tomar. Eu tô muito esperto com a questão do Natal. Bom, mas assim, hoje em dia... Hoje em dia. Hoje em dia, Natal é legal, mas eu acho que não tem mais tanta graça. Porque a gente é que comprou o nosso próprio presente. Pois é. E, pelo menos assim, acredito que todos os nossos carametades aqui não tem tanta grana. Não, não tem. Então não pode chegar e, sei lá, igual um iPhone pra você. Pois é. Ontem eu tive a oportunidade de jogar o Xbox One. Por acaso, eu tava disposto lá na loja americana com o Killer Instinct rodando. Ó. E eu fiquei assim... Como? Olho brilhando e falando... Para de sonhar. Aí foi embora. Só parcelar, cara. É. Passaram em 12 vezes de 190 reais. Então, parcelaram. Até tava administrável, sei lá. Pois é. É só trabalhar, vagabundo. É, pois é. Só falta isso. Agora, cara, eu duvido se ele vai durar até 12 meses. É, mas enfim... Não, é porque assim... O que acontece aqui é... Normalmente no Natal, eu não falo assim pra pessoa. Eu falo, pô... Tipo, você quer me dar um presente? Me dá dinheiro. Porque normalmente as pessoas não tem como dar um jogo pra mim porque ele joga caro. Sim. Então... Ah, eu sei que você jogou na China. É, mas calma, eu vou chegar lá. Mas eu normalmente chegar e falo assim pra pessoa, tipo, pô... É porque, cara, quando você perguntar, o que você quer de Natal? Jogo. Aí minha avó chega e fala assim, pô, mas joga muito caro. É tipo, 100 reais. Eu falei, tá, vô. Então você faz o seguinte, você me dá um dinheiro, eu vou juntar. E comprou o que é isso aí? Ah, não, mas dinheiro não dá, dinheiro não tem gasto. Eu não sei porque as pessoas não gostam de dinheiro. É, pois é, eu também não sei. Eu, se a pessoa for falar, eu quero dinheiro, eu te topo o dinheiro. Sim. Se você for comprar crack, tá bom. Entendeu? Não, eu só vou caindo. É. Porra. Se você for comprar crack, não tem problema eu dar dinheiro. Pois é. É, e já aconteceu algumas vezes, até mesmo com o namorado e tudo mais, chega e fala, pô, quero muito, o que você quer ganhar? Eu falo, pô, quero um jogo. Ou então sabe, já sei, você quer um jogo. Aí eu ou comprova um jogo usado, ou pedi tipo 60, 50 reais pra poder completar e comprar um jogo. E vários jogos eu comprei assim, até mesmo com amigos. Raros os amigos que me deram dinheiro, me deram um jogo, mas já aconteceu. E aí teve um amigo meu que deu o jogo, tipo, dele, da coleção dele. Falou, ah, eu não jogo mais, você quer? Eu falo, quero, eu vou ser de presente. Fico feliz com isso. Ao invés de vender ou fazer outra coisa. Sim. É. Então a questão é o seguinte, e as minhas duas vós, normalmente, minha tia avó, na verdade, uma vó minha, às vezes, quase, dependendo, tinha ano, que sim, ano, que não, mas quase sempre dá um ciclo atrás de cada um, e já dá pra inteirar um joguinho infeliz, ou um console, ou um acessório, ou alguma coisa. Então dá pra dar uma brincada. Sem merréia, tá tranquilo. Pô, sem merréia já dá pra brincar, cara. É. E hoje em dia, hoje em dia o Natal tá muito mais colorido. Muito mais, cara. Tem um negócio chamado Steam, né? Pois é. Cara, porra, meus Natais foram muito mais legais. Eu devo ter, sei lá, uns 3 ou 4 anos seguidos, talvez um pouco menos, que eu ganho de presente dos meus amigos, aqui do escritório, jogos de Natal barra aniversário. Pois é. Eu acabo ganhando porque é meu aniversário, Natal, então, mas eu não importo. Eu fico feliz de ganhar um jogo de 5 reais, é muito bom. Até porque eu bati agora os mais 500 plus jogos na Steam. Pois é. Uns mil jogos. É, agora uns mil jogos. Uns mil. Vai virar um Romário, cara. Pois é. Não, porque a Steam era, tipo, 100, depois 250, 500. Aí a partir de 500 é só mil. Que, tipo, já conta mais. Ah, o próximo... O próximo é a Tiff, mesmo. A Tiff, mesmo. Entre aspas, é de mil jogos. Eu nem me lembro se eu ganhei o de 100. Eu devo ter ganho. Cara, considerando que minha conta da Steam tem 8 anos, ou mais, acho que ela tem mais de 8 anos, tipo, tá. Eu acho que você é uma das unidades que eu conheço que tem o negocinho, 8 years of service. Eu acho que não tem 9, eu acho que o 8 é o máximo. O 8 é o máximo? Eu acho que quase certeza. Porque eles começaram a só contar depois. Ah, tá. Porque, cara, eu falei, minha conta é a da Steam Verde. Eu só tinha Counter-Strike. Minha conta é velha. Velha. Nem tinha Gmail, era em mil que tinha conta. Nem, nem, nem. Enfim. Mas aí, aquela coisa. Eu gosto de ganhar esses jogos na Steam, acho legal. E, foda-se, acho só 5 reais, mas eu acho mais divertido ganhar um joguinho na Steam do que, sei lá, uma outra joguinha e me dar camisa. Entendeu? Com certeza. Muito legal. Vai aproveitar bem melhor. Até porque eu já ganhei camisa de 100 reais. Porque assim, cara, eu não acredito que o cara me deu a camisa de 100 reais, sabe? Dá vontade de ir lá na loja, pedir o dinheiro de volta e comprar um jogo, sabe? Pra mim vai ser muito mais legal. Cara, foca em camisa, foda-se, roupa, cara. Sabe? Jogo ainda é muito mais legal. A gente ia ser proibido usar roupa de presente, cara. Não, dá uma queda da roupa de presente? Então você dá roupa barata. Mas aí, não quer? Dá um jogo na Steam. Dá um jogo na Steam. Então, cara, é uma parada da maneira, tipo. Eu gosto muito do Homem-Aranha. Se alguém me dar uma camisa do Homem-Aranha, cara, eu vou ficar super feliz. Isso aí. Sim, mas você vai preferir um jogo do Homem-Aranha, na Steam? Cara, tem jogos do Homem-Aranha que é só uma merda. Hoje em dia. Exatamente. Depende do jogo. Não importa, cara. Só de ganhar um joguinho. E não precisa ser um jogo que você rouba o bando, você quer coisa. Eu já fico feliz, exatamente. Obrigado, por exemplo. E eu acho que é uma opção legal de dar de aniversário pras pessoas de presente. É uma opção de baixo custo, porque todo mundo tá feliz. Todo mundo tá feliz. Que é um jogo que dá muitas horas de alegria. O Homem-Aranha são 5, 6 jogos que o cara... Pois é, eu lembro que esse foi um Natal feliz. É porque hoje em dia eu não tenho mais tanta graça, porque todo mundo compra o bando. Mas na época que comprar o bando era raro e incomum, eu lembro que teve um Natal. E era uma época que eu também tava com algum dinheiro, hoje em dia tá foda, mas enfim. Eu lembro que eu comprei, tipo, não sei se foi o IndyGala. Eu acho que eu comprei um bando no IndyGala, eu dei dois bundles pra todo mundo aqui. Pois é. Eu tenho um bando pro... Inclusive várias pessoas criaram conta da Steam por causa disso. Exatamente. A minha conta da Steam começou por causa disso. Eu já tinha, mas ela tinha, sei lá, dois jogos que eu ganhei de graça. Daí pra frente... É, de portal. Os primeiros jogos da Steam foram isso, depois foi o portal 1. Pois é. Pois é, eu desliginei várias pessoas. Hoje em dia minha conta tem 120 e tantos jogos. E começou com o presente que o Alain me deu. E foi tipo uns 12 jogos, que eram dois bundles, que eu gastei... Tudo bem, sei lá, eu somando tudo gastei mais de 50 reais em cada grupo de bundle. Mas eu falei, cara, tô dando presente pra, sei lá, 6, 7 pessoas. Pois é, tô dando presente pra caralho. E jogo pra caralho, e vários joguinhos que o nego jogou aí se divertiu. Ah, sim. E tipo, foi baratíssimo. Então eu fiquei muito feliz de ter dado esse presente e foi um Natal interessante. Foi. Foi uma boa opção. E eu falei de novo, se todo mundo já não tivesse coisas de bundle, que agora foda-se, todo mundo compra. A gente recebe por e-mail e compra na hora. Ou então também, sei lá, se os jogos, se eu tivesse um pouco mais de dinheiro também, porque eu tô meio fudido de dinheiro. Mas é uma opção, se você ainda não... 2014, vem aí. É, se você não sabe o que você vai dar de presente de Natal também, tá pensando, e tem amigos que gostam, eu acho que o jogo da Steam é uma das melhores opções ever. E pra quem não sabe, dá pra você ver o que os jogos que a pessoa já tem, antes de comprar. E você pode comprar bem presente, botar mensagem, pacete, que eu acho que é muito legal. E eu acho que vale muito a pena, sabe? Vale, vale. É bom dar dica pro pessoal aí que não tem nada melhor do que você comprar joguinhos na Steam e dar pra aquele seu amigo, pô, não sei o que eu vou dar, ou então tô sem grana. Pô, você gasta, sei lá, 10 reais, 12 reais, às vezes até um pouquinho mais, 30, mas compra um jogo fodão e dá pro cara. Pois é, e é melhor do que não dar nada, ou melhor do que comprar uma camisa ou não comprar nada. Pois é. Entendeu? É muito mais legal. E o jogo da Steam vai ficar lá teoricamente pra sempre. Pra sempre. E daqui a pouco tem Steam Machines, por aí. Pois é, daqui a pouco não, já tá, já existe. Aí todo mundo vai ter Steam. É, eu mantenho. Não, mas cara, hoje em dia todo mundo já tem Steam. Cara, tem muita gente que não tem. Tem muita gente que não tem, ou tem só pra jogar jogo Free de Play. Porque eu não tenho, às vezes eu não tenho a máquina legal pra rodar e tal. Ah, mas sei lá, cara. Mas eu, até, sei lá, semana passada eu não tinha computador. Falou uma pessoa que tem 100 videojogos na Steam. É, eu tinha 120 jogos, mas eu não joguei quase nada. Eu comecei a jogar da semana passada pra cá, que eu montei o meu computador e eu montei na minha televisão, porque eu não tenho monitor. Tá aqui. É, eu tenho uma deixinha muito velha, cara. Muito velha. Eu já me assisti muito de uma deixinha. Na verdade, a única coisa que falta pra eu ter um computador pra jogar legal é só um controle decente. A única coisa que falta. Aliás, um controle decente. Eu não diria um controle decente, eu diria um adaptador pra controle decente. Porque o controle de Xbox eu já tenho. É, só comprar um adaptador. É, cara, e aquela coisa, Natal hoje em dia pra mim é isso. Assim, eu até compro, às vezes, mas é muito raro comprar presente ou alguma coisa. O que aconteceu, por exemplo, foi um outro Natal que... Na verdade, eu ganhei meu PSP, foi no Natal. Só que foi um Natal mais recente, então, tipo, não foi nada ultra emocionante. Eu só recebi da caixa da voz americana do PSP e é isso aí. É isso aí. É, e eu acho que eu recebi até um pouco antes, mas foi de Natal. E, sei lá, algum ano atrás aí que teve uma promoção muito louca da Saraiva. Com cupons, o cacete. Aí meus pais me ajudaram a comprar lá alguns jogos 3DS. Entre eles, Ocarina of Time 3D. Foda. Yes. Então, tipo... Mais Ocarina of Time do Natal. Pois é. Não, o Skyward Sword eu ganhei no Natal também. Ah, verdade. Aquela edição especial, né? Pois é, edição especial. Ano passado eu não ganhei nada de edição especial, mas também porque... Fica uma coisa. Nem meus pais agora estão com grana direito. E esse ano, valeu Saraiva, eu não vou receber o Zelda do 3DS no Natal. Porra, Saraiva. Porque eu comprei dia 9, sei lá. Tudo bem, o prazo era absurdo. E eu paguei, sei lá, 100 reais porque eu usei Super Glitch. Mas... Mas porra, hoje é dia 23, a gente tá ganhando dia 23 e eu tô vendo que a gente só vai receber provavelmente até sexta-feira. E até lá, provavelmente, eu já vou estar viajando e não vou estar... Cara, a não ser que tenha sido postado, sei lá, hoje ou qualquer coisa assim, a Sonic Esperança sexta-feira. É, eu duvido. Então assim, nada de Zelda do Natal pra mim. Mas foda-se, eu comprei de Stanley Powerball e esse vai ser meu jogo de Natal. Pois é. Porque... É... Que eu já comprei agora na Steam foi Stanley Powerball e outro joguinho. Cara, eu ainda não comprei nada nessa venda de Natal do Steam, cara. É... Essa semana eu gastei praticamente todo meu dinheiro no Steam. Cara, eu só não comp... Eu gastei uns 100 reais, uns 100 e poucos reais. Outra porra! É. Cara, mas os 100 reais você comprou muita coisa. Eu gastei... É muita coisa. Cara, eu gastei 50 e poucos reais, mas foi porque eu comprei a Seto Corsa, que é um jogo de 150 reais. Sim. Porque... Porque você tinha que fazer o uso da outra coisa que você comprou. Sim, porque eu comprei um volante. Não foi nem de Natal. Eu comprei por causa do Gran Turismo 6, que não funciona. Valeu... Valeu o Sony. Valeu o Sony. Mas não. Valeu o polifone digital. É, eu comprei o polifone digital. Porque o GTA 5 funciona, que é uma beleza. Pois é. Aí eu comprei a Seto Corsa, mas também, cara, indie... Hoje em dia eu peço tudo isso. Se o cara é indie e é early access e tudo mais, eu não incomodo a 50 reais. Porque eu penso assim, cara, tá, eu ia comprar uns 100 reais. Entendeu? Então 50 reais pra um jogo fodão assim, não tem problema. Ainda mais pra indie, sabe? Eu comprei, cara, uns 30 jogos. Cara, você achou 30 jogos pra comprar? Cara, eu só não compro mais jogos. Eu não tinha quase nada. Eu acho que eu tô muito snob, cara. Eu comprei DuckTales. É. Eu comprei DuckTales, por exemplo. É. Cara, eu tô me vestindo pra caralho. Mas eu não compro mais jogos, porque eu não tenho mais jogos pra comprar. Muito jogo que eu... Eu comprei Final Fantasy 7, que o meu PC não funciona. Ah, finalmente. É, só pra descobrir que você precisa de uma conta das QNNX pra jogar. Filhos da puta! Ah, cara, foda-se. Eu vou lá, faço a conta que eu vou lá. É, eu devo ser um viado, Luiz. Deixa eu ser viado. Porra, já tem que ficar logando a porra da conta da Chico. Eu tinha que fazer Konami Account pra jogar na PSN ou no Metal Gear Online. Porra. Sim. E Konami Account, cara, é o cu pra fazer isso. Não tem noção. Dá um trabalho filha da puta. Konami Account, sim. Dá um trabalho filha da puta. Eu fiz que nunca joguei Metal Gear Online. Cara, a gente tem que fazer um podcast sobre essas porra, desses DRMs dobrados, cara. Isso é um fucking bullshit. É. Fora que o download do Metal Gear Online demora várias horas. É, hoje em dia também demorasse tanto que a PSN melhorou considerável. É, melhorou mais porra, né? Mas enfim... É de merda pra menos merda, porra. Mas enfim, a promoção de Natal da Steam tá aí e eu acho que é a coisa mais interessante do ano. Assim, o evento da Steam mais interessante. É, pois é. Cara, é muito dia. Tipo, dia 21, né? Não, dia 19 vai ter dia 3. Essa semana tava a coleção de Tomb Raider com todos os jogos. Sim, por 23 reais. Com 23 reais, cara. Cara, vale muito, cara. Tem que comprar... Todos os Tomb Raiders. Por que não? Para, para tudo que eu tô fazendo e compra esse combo. Porque vale a pena. Inclusive o último Tomb Raider tá muito fluido. E com todos os DLCs. Com todos os DLCs. Inclusive eu comprei a Collection muito antes. Que eu paguei, sei lá, 10 reais na coleção inteira. E eu fiquei tipo, tá. Aí o Thiago, muito obrigado, Thiago. Grave até aqui no Acerto comigo. Que já fez alguns podcasts. Poucos podcasts com a gente. Que ele me deu no Tomb Raider de Natal. Ah, o Tomb Raider com todos os DLCs? Os DLCs, é. Ah, maneiro. Eu ia, meu primeiro presente de Natal foi dele. Então assim, já fiquei feliz. Inclusive agora que a gente tá gravando um podcast, já deve ter virado a loja. A gente tá coçando aqui pra mim. Pra ver o que que é. É, porque cara, foda-se. Cara, eles te merecem todo meu dinheiro. Os caras merecem todo meu dinheiro. Eu dou meu dinheiro no meu peixinho, foda-se, sabe? É a única empresa, assim, que eu dou meu dinheiro sem pensar nas vezes, cara. É. A gente tá fazendo um trabalho muito sério. E um trabalho muito bom. Pois é. Não só de trazer franquias legais pra Steam a um preço justo. O Greenlight, que eu acho muito legal. É, Greenlight. É, chapéus e coisinhas de decoração à parte. É, pois é. Cartinhas também. Cartinhas também. Cartinhas também. Bem como, como, é, tão trazendo jogos antigos. Cara, é um preço espetacular. Porra. Tem jogo que eu comprei a R$2. Do que nunca, collection. Final Fantasy, eu comprei a R$10, cara. O Final Fantasy 8 saiu agora, meu xin. Saiu? O 8? O 8 saiu. O 8 saiu. Mas não tá em desconto ainda. Ah, mas será que vai rolar? O 8 tá R$17, meu. Porra, ainda assim tá muito barato, cara. Não sei. Cara, quanto você vai comprar o Final Fantasy 8 de R$17? Pois é. Ainda mais que um gráfico super HD. Pois é. O 8 não é da R$19, cara. Não, eles são HD pra PC, porra. É HD. Pra PC de R$19, cara. É a resolução que rola. Sim, sim. Inclusive agora eu tenho que jogar Final Fantasy 7. Eu tenho a versão de Play Store 1, original, e eu vou jogar de PC. Parabéns. Eu tenho ele original pra PC. É. Pois é. Isso que ia ser rascos. É quase tão hipster quanto ter Metal Gear integral. Metal Gear é só de integral pra PC. Quase. Pois é. Então assim, inclusive a minha dica da Steam, dica de quem tem mais de 500 jogos no Steam, é faz uma wishlist, uma lista de desejos, pede pros seus amiguinhos, bota no seu Facebook e fala, gente, vocês não sabem a que me dá de presente? Tá aqui, ó. Fica de olho na promoção, eu até aviso quando tiver promoção, e aí fica trocando o joguinho pros seus amigos aí. Pois é. Ou então faz o amigo oculto de jogar o jardim, que eu acho legal. Maneiro. Não rolou de fazer esse ano aqui, mas eu tava querendo fazer. É. Ainda dá tempo. A gente já fez uma festa de fim de ano, né? Apesar que faltam dois dias pro Natal, mas... Ainda dá tempo. Foda-se. Sempre é bom ganhar joguinho da Steam. Sempre. Fazer um amigo oculto da Steam. Foda-se. E... Ou então inimigo oculto, sei lá, da... Ride to Hell. Cara, se eu tivesse com o Drick, ia dar dive kick pra ele. Caralho, muito bom, muito bom. Dive kick é foda. Foda. É. Mas enfim. E a minha dica é... Faça o seu estilista e peça pros seus amiguinhos. Vê se... Porque pode dar certo. Se não der certo também, não custa nada. E outra coisa é que você... Também é o seguinte. Com essa lista de jogos que você fizer, que não estão na promoção, espera até o dia 3 de janeiro. Se ele não entrar na promoção diária, porque ele não vai entrar mais, aí no último dia você compra. A não ser que você esteja muito desesperado. Sim. E aí, porque a promoção não vai... Porque alguns jogos estão na promoção, mas eles nunca entram na promoção diária, que cai mais ainda o 3. Então é bom você ficar de olho. É... E, cara, essa é a minha dica aí. Eu vou fazer esse trechinho e pro Natal, e pra quem tá meio atrasado, mas ainda dá tempo aqui de ouvir um podcast, de fazer a... Sei lá, gente. Ganhar um presentinho de Natal. O dia 25 tá valendo. Eu vou fazer isso hoje. Tô vendo logo. É. Eu já comecei a fazer uma wishlist, já pensando no dia 3, e se não tiver até lá eu compro. Mas... Eu não parei ainda pra me dedicar a fazer essa wishlist. É, você ganha de presente, cara. Pois é. É só troca de presente, mesmo que seja o jogo de mesmo valor. Pois é. E fica pra sempre lá. Não precisa ser jogo de mesmo valor, cara. Às vezes um jogo mais barato é bem mais divertido. É. Tipo Hotline Miami. Tipo Hotline Miami. Hotline Miami eu acho que é um puta presente aqui pro Natal. Falei. Pois é. É, pra quem não pegou na place tinha um plus de graça, assim... É, na plus de graça ou não pegou no Robobando. Eu tenho na plus de graça. Foda. Pois é. Só não joguei ainda, mas tem. Mas, enfim... Bom, a gente... O podcast tá meio que acabando já. Mas alguém tem mais alguma experiência de Natal pra contar? Alguma coisa? Deixa eu pensar. Porque, assim, já enrolando de novo, a gente... Já vou adiantar falando que a gente quer saber quais as suas histórias de Natal, mas... A gente só vai ler ano que vem. Só ano que vem. Porque o podcast vai só... Esse vai ser o último podcast do ano. Não sei se o do ano que vem já vai ser logo retrospectivo. Deve ser retrospectivo. Normalmente é. Não está sendo retrospectivo. Já vou adiantar também o negócio aqui no Final Awards. Que a gente está em processo de terminar aqui pra começar pra botar no ar. Terminar pra começar. É, porque a gente pretende fazer assim que a gente botar, que provavelmente deve ser agora, perto de Natal, até o final de janeiro. E a gente vai fazer algumas coisas interessantes. Vai estar tudo explicadinho no site. Provavelmente a votação vai ser no Facebook. Porque é melhor. É melhor de computar e tal. E a gente vai tentar ver com a nossa parceira, XD Games, se vai rolar sorteio de jogo pra quem votar. A gente vai ver se tem como a gente ter um controle de quem vota, pra saber quem é que votou. E aí a gente sorteia pra quem votar o jogo. É... Ver se tá tudo certo e tal. E aí, sei lá, pra ter o incentivo pra vocês votarem nos melhores jogos do ano aí. E piores jogos do ano. E piores também, que a gente vai incluir. É, e aí a nossa lista é bem grande. É. Então, inclusive, sei lá, se vocês tiverem sugestões, podem botar aí nos comentários que a gente vai ver. Tá vendo por enquanto. Vai ver, vai considerar. Mas, cara, acho que no geral o Natal é isso, cara. Sim. Tem um podcast que a gente falou quase metade da XD metade do Natal, mas... Hoje em dia... Hoje em dia, cara. Natal é na XD. Natal é na XD, cara. É, Natal... É, Natal é na XD, Natal é na XD, Natal é na XD. É... É, pois é, porque assim, hoje em dia, pelo menos no pessoal da minha idade, todo mundo já tá velho, ninguém mais ganha presente do pai. Ou é muito raro ganhar. Pois é. A gente já tem que dar presente pros pais. É, é. Tem que dar presente. Quase todo mundo já tá com o seu próprio dinheiro, sei lá, de certa maneira, então também perde o sentido de você ganhar produtos dos pais. E, sei lá, quase sempre a gente já comprou os próprios jogos, já comprou o lançamento, nem comprou o Natal. Porque não tem nenhum jogo que sai no Natal. Pois é. É engraçado como é que sai na Black Friday e às vezes sai console perto do Natal ou antes. É, sai quase tudo em novembro. É, pois é. Mas é pra dar tempo de nego se preparar pra comprar no Natal, pra dar de presente. É, Natal é geralmente o tempo das promoções das coisas que lançaram pro tempo. Exatamente. Exatamente. E aí que nego vai comprar e tal. É, então assim, a coisa que mais sobra é a Steam, que o entrega é instantânea, a expressão baixa. Dá pra pagar no boletão. Boletão. Dá pra pagar no boletão. Dá aquela boletada no jogo. E, sei lá, e essas minhas experiências de Natal foram muito dessas, assim. São muitos jogos que eu ganhei. Quase, praticamente toda a minha coleção de 64, que foi no Natal que eu ganhei. Console que foi mais do 64, que eu lembro, assim. Eu não sei se eu cheguei, acho que eu não cheguei a nenhum outro console, assim, que foi marco tanto no Natal, no Natal. Foi o Mega Drive, 3DOS, esses outros foram tudo fora de época. Também foi conforme meu pai ficou comprando. É, o PSP eu ganhei meio que de Natal. Dreamcast, mais ou menos, eu ganhei de Natal. Na verdade, eu lembro, cara, esse eu lembro. Eu ganhei o Sonic Adventure 2. De Natal, Dreamcast. Porque o Dreamcast usava piratão, né? Óbvio. Sim. É quase possível comprar o original. Mas, eu lembro que o Sonic Adventure Pirata, pra quem jogou no Dreamcast, sabe que não funciona. Porque o Dreamcast usa uma mídia chamada GD, que é uma mídia que tem mais de um giga, né? Um giga e pouquinho. É. E esse era o grande bloqueio da Sega. Porque não tinha essa mídia. O CD só era até 700, 800 MB. Isso. Só que aí os pelateirozinhos, cortando partes do jogo ou comprimindo, conseguiam botar o jogo dentro do CD. E eles colocavam um sorter de boot no disco já. Embutido no disco. Então você não precisava nem botar chip no Dreamcast. É, porque antes você tinha um CD, que você botava antes e trocava. Mas depois passou a ser self-boot. O boot passou até dentro do CD. Então você enfiava e jogava. Mas o Sonic Adventure 2, como é um jogo muito grande, muito pesado, não rolava. Então a única maneira era com o original. E cara, o original era, um, difícil pra caralho achar. Dois, cara, pra caralho. Sim. E eu lembro que eu não consegui achar, mas eu achei, sei lá, eu não sei se foi no Submarino, que eu achei o Sonic Adventure 2 por tipo, sei lá, cento e poucos reais. Era caro, mas tipo, eu queria muito jogar aquele jogo. Eu era completamente fissurado naquele jogo. Eu lembro que eu comentei com meu pai e um belo dia eu acordei. Não sei se foi no Natal, ou foi perto do Natal, mas eu acordei. E tinha o jogo em cima do meu travesseiro. Eu tipo, quando eu abri os olhos eu levantei assim que tinha uma caixa pequena no meu travesseiro. E aí eu, porra, é essa? Aí eu fui ver, abri, aí tava lá, Sonic Adventure 2. Ficou assim, caralho, inacreditável. Aí eu falei assim, fiquei correndo feliz, falei, caralho, Sonic Adventure 2, que foda, meu bem e tal. Cara, o meu Dreamcast foi meio que isso. Eu comprei, é, eu lembro, cara, agora eu lembrei disso. Eu comprei o Dreamcast, comprei não, meus pais compram o Dreamcast pra mim. Mas era pra ele dar de presente de Natal. Mas cara, ele compram tipo, dois, três meses antes, sabe? Às vezes acontecia isso, né, cara? E eles não deixaram eu jogar. Olha, alguma vez, sei lá, eu passei de ano, tiraram o Natal, eu supliquei pro meu pais. Pra poder jogar o Dreamcast antes. Porque eu não aguentava mais, eu queria muito jogar Sonic Adventure. E eles falaram, beleza, você tem 24 horas pra jogar o Dreamcast. Caraca. Não tô zoando. Que sofrimento. Aí eu falei, meu Deus, o que que eu faço? E já tinha, sei lá, o Dreamcast de jogos piratas. Aí eu falei, cara, que eu jogo, Sonic Adventure. Aí eu botei. Fiquei jogando, mas tipo, eu não consegui jogar tanto assim, porque sei lá, já era de noite. E só até o dia seguinte, sei lá, eu tinha escola e outras merdas. Mas eu fui conseguir jogar. E cara, eu consegui matar a vontade, porque eu tive que matar o caralho, finalmente. Fiquei bufado pra no Natal poder jogar porra do videogame, cara. Que maneiro. É. Ah, pois é, eu tive uma infância divertida. É, Natais felizes, pelo menos. Natais, cara, meu aniversário. Assim, muita gente chega e fala, ah, pô, mas você faz aniversário no Natal, que merda. Cara, eu nunca tive problema. A única coisa realmente chata é que eu não tenho festa de aniversário. Não tenho. Mas eu cansei de falar com meus pais, cara, eu tô trocando uma festa de aniversário, que meu irmão fazia, que ele faz aniversário no meio do ano. Mas eu cansei de falar, cara, eu troco uma festa de aniversário por mais jogo. Mais do jogo. É, não me incomodo de deixar de ter uma festa pra ganhar, sei lá, Mario 64 ou qualquer coisa. Pois é, eu também deixei muito de ter festa de aniversário pra ganhar um jogo e chamar meus amigos e tal. Pois é. Ou comprar o jogo e chamar meus amigos pra jogar comigo. É isso aí. Pois é, eu tive agora um jantar, porque eu vou estar viajando no Natal, mas eu tive agora um jantar de Natal e, cara, deu valor de, facilmente, um ou dois jogos, basicamente. Ah, sim. Dá pra comprar um, dois jogos, ou muitos jogos na gente. E aí? Sabe? Mas é legal, tudo bem, sai com a família, tudo mal. Eu fico pensando, tá, beleza, eu comi e vou cagar depois. O jogo vai ficar lá. O meu Sonic Adventure 2 original tá lá, na minha prateleira até hoje. Ah, e aí do jantar já virou matéria orgânica. Já, já, mordei e caguei o resto. Já. Pai. É, que adianta, pô. Bom, então, pessoal, é isso aí. É, e aí só pra finalizar também a questão, eu sempre gostei muito do Natal. Pra mim é uma data especial e feliz do ano. Eu gosto também. Eu gosto de árvore de Natal, eu gosto de luzinhas e tal, tá legal. Eu gosto, eu gosto de essas coisas. Apenas, a única pena que tá fresquinho aqui na Natal lá de cima. Pois é. Mas... É, é porque o Natal tá fresquinho, né? Eu fico morrendo de potermia. Porra. O pessoal que fez Metro, tá lá congelando nas cadeiras deles, lá programando. Ela no crânio, coitado. Fazendo Metro 3. É, Metro Sexual 3. É, foi bem. É. Bom, então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse podcast aí. A gente vai passar agora pra parte de comentários do nosso último podcast, que foi um outro E.C. Que o pessoal não entenda. Vamos ver, porque eu já vi que tem por alto os comentários muito legais aí. E a gente, novamente, quer saber a opinião de vocês sobre o Natal. Qual a experiência que vocês têm com o Natal? Que historinhas que vocês têm pra contar do Natal? Que joguinhos vocês já compraram no Steam? Vocês vão comprar muitos jogos no Steam agora na promoção de Natal. E façam aí o seu checklist, façam aí seus vídeos de Natal. E GameFam Awards vai entrar no ar aí em breve. Fiquem de olho. A gente vai botar aí pra vocês votarem e humilharem todo mundo aí. Principalmente se insiste de preferência. E eu já posso adiantar, apesar de não estar muito definido, novamente, que vai rolar Tipo, a nossa votação e a votação do público. A gente vai não necessariamente ter categorias de tamanhos fixos. Ou seja, não vai ser só 5 jogos ou 10 jogos. Então acho que a gente vai botar o que a gente achar que vale. Quem for digno de concorrer vai entrar. Vai entrar. Mas é que a gente tem esquecido. Isso por acaso a gente esqueceu de alguém no meio do caminho. Dá tempo de botar e talvez recuperar. E eu tava pensando também em botar premiações ouro, prato e bronze. Entendeu? Ou seja, como a gente vai ter categorias com, sei lá, no mínimo 5 jogos, a gente vai botar ouro, prato e bronze. Ou seja, o cara melhor, o segundo melhor, o terceiro melhor. As pessoas também não ficariam tão tristes do jogo. Do jogo que eles gostam. Pois é. A gente só não deve fazer isso, talvez, pra nossa escolha. Não sei. Vamos ver. E talvez o que ganha mais é a gente dar o prêmio de platina, digamos assim, imitando a Sony. Isso. Entendeu? Pra aquele que ganhar mais prêmios negativos ou positivos. A gente faz uma platina de cocô. Um cocô platinado. É, um cocô dourado lá. E a gente faz um... Cara, o troféu sucamão, cara. É. Troféu sucamão. E... É isso. Então... Então, pessoal, aqui a gente deixa, cara, mais um ano que se vai, né, de debug mode. Nunca pensei que fosse tão longe. A gente, na verdade... Peraí, tem quando você faz um, você... Ah, tem um pouquinho mais de um ano de debug mode. Já, já. A gente já fez uma retrospectiva já. Sim. Eu lembro que no primeiro ano a gente fez 12 podcasts, sempre terminado, e o resto tudo foi santo. Quase todo o resto. Então, e a gente começou, se eu não tô enganado, em agosto do ano retrasado. Não, agosto do ano passado. Agosto do ano passado, verdade. Agosto, sério? Acho que foi por aí. Se eu não me engano, foi agosto. É só ver lá as datas. É, por aí. Pois é. Tipo agosto, setembro. Pois é. É o fimzinho de agosto que a gente começou. Pois é. Sendo que o debug mode não tinha muito bem a organização que nem tem agora, que a gente faz praticamente duas semanas. Pois é. Faz certo. Tanto que agora a gente já tá uns 50 e pouco. E um ano tem 52 semanas. Então... Isso. É. Foi duas semanas atrás o nosso especial de um ano. É. A que foi do VGX em Jota? Não. Não sei, não sei. Duas semanas? Duas semanas foi a VGX. VGX. 52 foi a VGX? VGX. É. Verdade. O aniversário do bug mode foi um mal do VGX. É, por exemplo. O espírito do bug mode. Não, pois é. E a gente deseja aí pra todos vocês um Feliz Natal. Ou boas festas, na verdade. Porque nem tomou um bom Natal. Ah, sim. Feliz Natal. Feliz Hanukkah. Feliz Kwanzaa. Feliz qualquer coisa. Feliz whatever. Feliz ritual satânico que você faça aí. Qualquer coisa. Renascimento do Beuzebú. Isso aí. É. E, é claro, Feliz 2014. Muito joguinho pra todo mundo. Muito PlayStation 4 Xbox pra todo mundo. Muito Zibo. Muito Zibo. Ele adora Zibo. É impressionante. Muito Zibo não, cara. Eu ainda vou fazer o podcast Zibo. Fica 2014 pra média. Vai rolar o podcast Zibo. É. E. E, cara. Sei lá. Muito obrigado a todos vocês aí que acompanham o The Bug Mode. Desde sempre. Ou desde pouco tempo. Desde. Desde o último. Sei lá. Desde hoje. Desde hoje. Que seja o primeiro, cara. Obrigado. Obrigado. A gente até se espantou com alguns números aí que tem rolado. É. Pois é. Se você for uma das mil pessoas que viu o podcast do Dreamcast 2, parabéns. Não. Mil pessoas que viu só no YouTube. Só no YouTube. Pois é. É. Porque a gente pode até confirmar aqui que em termos de views, os podcasts tiveram mais views até hoje. Foi o Dreamcast 2. E o do You. E o do Jogo de Terror. Pois é. Que foi o sexto podcast do Jogo de Terror. É. Foi o mais antigo. Pois é. Que é um podcast bom também. Acho que vale a pena ver. É. Pra quem não viu. E, cara. Muito obrigado a todo mundo que comenta sempre. Que acompanha a gente sempre. Boas festas aí pra vocês. E, cara. A gente vai agora para a parte de comentários. Mas, pra quem já vai ficando, a gente já deixa aí os nossos votos. E, ano que vem, a gente se vê. Com mais The Bug Mode. Com mais The Bug Mode. Mais GameFM's. Mais notícias. Mais vídeos. Mais reviews. Sim. Mais reviews. Mais reviews. É. Vamos ver se a gente engrena essa merda. Espero que vocês tenham gostado dos reviews que a gente tem soltou agora. E vai voltar o Gameplay e tudo mais. Vocês já estão sabendo da merda que deu lá no Playstation? Deus é. Um saco. E tá meio difícil lá. E tal. E a gente... O que eu tô pensando em fazer agora no final do ano. Então, se der tempo, o Oceano e Janeiro. E fazer... Pegar os que a gente já tem gravado alguns e soltar todos de uma vez também. Já... Até porque o Resident Evil a gente já terminou. E até agora não saiu o final. Pois é, né? Pois é. E já tá me rolando com esse final do Resident Evil. Enfim. Vamos entrar pra parte de comentários. Muito obrigado àqueles que vão ficando por aí. E até 2014. Valeu. Valeu. Começando com os comentários do YouTube do último podcast. Ah. Só pra começar antes de começar a ver os comentários. O aplicativo do YouTube, do iPad, ainda não tem opção de bolinhas pra você... Os três pontinhos pra você aplicar e aumentar. Ou seja, eu tô usando o celular pra poder ver os comentários e o iPad pra ver os comentários do site. Porque... Foda-se. Ou seja, valeu o Google por mais uma mediocridade. Como sempre. Enfim. Vamos lá. Primeiro coment é do Arthur Machado, que falou... Game FM, vocês estão podendo fazer uma série Dark Souls ou Demon's Souls? Ou então do Surfista Prateado? Cara, porra. Não, cara. Surfista Prateado não. O cara quer ver o nosso sangue. Agora Dark Souls ou Demon's Souls? Talvez. Mas eu não sei se ia ficar tão legal. A gente bota o Luz pra jogar. É. Ah, é, né? Filha da puta. E aí ele falou também se a gente vai jogar algum desmundo depois de acabar o World 2. Cara, se a gente acabar o 2, a gente pensa. Eu não sei. Se a gente conseguir acabar o 2. É. Não, vamos acabar. Um dia. Nem que demore 10 anos e a gente vai acabar. Puta que coisa. Cara, não é tão difícil assim. Isso é chato pra caralho. A gente faz, sei lá. Os primeiros 5%. É, não é tanto assim. Bom, o Rogério Fidencio, acho que de novo... Não, acho não. Tenho certeza que ele ganhou o Tolkien de novo. Acho que ele vai passar a ganhar sempre o Tolkien. É. É, ele comentou. Bom, pra começar eu quero deixar claro que o meu comentário no podcast passado foi o maior por uma diferença de 20 linhas. Beleza. É, então eu acho que ele ganhou o prêmio o Tolkien do ano, né? Não é, ele ganhou o grande dedo pra cima, porque a gente não tem prêmio nenhum pra ele. É, é o prêmio moral, só. Só pra dizer, caralho, eu ganho o maior comentário. É. É, bom, continuando. Para começar, uma pergunta. E se a Nintendo não tivesse usado a tática de selos da Nintendo para salvar a indústria depois do Crash? Hum, é. Não sei se foi tão influente assim, mas eu acho que ajudou a trazer confiança. Naquela época era de muita confiança. É, o selo. O selo, pra quem não sabe o que é isso, é que antigamente, acho que hoje em dia talvez tem, não sei. Mas, no primeiro ano da época do 64, Super Nintendo, Nintendinho, existia aquele official seal lá da Nintendo, um selinho dourado lá, que se o jogo era aprovado pela Nintendo, se o jogo era sério, era pica, ele tinha aquele selo. Isso. Apesar que tinha alguns jogos que tinham selo que não eram bons. Exatamente. Então não era 100% confiável. Mas, os jogos que não tinham, você tinha certeza que não eram aprovados pela Nintendo. Sim. E que não necessariamente eram bons. É, mas os jogos da Nintendo eram... É, os todos os first parties da Nintendo tinham selinho de qualidade. Isso. Mas, naquele tempo, era meio que verdade, sabe? Os jogos tinham um polimento absurdo, eram divertidos, blá, 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 etc e tal. É, porque na época do Atari, um dos motivos do Crash, foi justamente que o mercado foi flodado, o jogo até que vinha na ração de cachorro. Tipo, o que tá começando a aparecer hoje em dia. É, e é sério. O que o Crash tá chegando. E era a ração de cachorro. Então, tipo, as pessoas compravam os jogos e não sabiam se tinha qualidade ou não e estavam perdendo fé no console. Pois é. Bom, aí ele falou, uma coisa que muita gente não sabe é que esse app da Nintendo não só mudou a forma que as pessoas olhavam os consoles, mas atraiu o olhar do mundo para a indústria de eletrônicos japoneses. Isso fez com que empresas grandes como a Sony ganhasse em destaque mundial. Isso também alavancou os avanços tecnológicos e mostra a importância do mercado de games para o mercado de tecnologia e também a importância da Nintendo. Então, se Nintendo não tivesse tomado essa iniciativa. Isso somado ao fato da importância do Wii para os PCs, como vocês citaram. Lembrando uma coisa que muita gente não sabe é que grande parte da culpa da tecnologia evoluir tão rápido dos games, principalmente dos PCs, é porque as empresas têm necessidade de avançar o hardware dos PCs devido a jogos e outras coisas. Então, dá para ver que os games resultam em muitas mudanças no mundo, principalmente as decisões da Nintendo. Bom, eu não concordo 100%. Não acho que foram os selos que revolucionaram o mercado. Acho que foi a própria Nintendo. É, eu acho que independente do selo existir ou não, o selo ajudou o consumidor a chegar e falar, ah, tem o selo de qualidade da Nintendo, então esse jogo é foda. O selo foi uma estratégia de marketing excelente. Foi, não duvido. Falar, ó, se tem esse selinho, o jogo é foda. E realmente, as pessoas compravam os jogos que tinham esse selinho, viram que os jogos eram foda e falaram, realmente, esse selinho é confiável. Mais ou menos, mas é confiável. É, porque tem alguns jogos que tem que não eram. Mas para você saber como a Nintendo não era tão esperta assim naquela época, não sei se você sabe, mas existia limite de jogos por publisher, por empresa, né? Ou seja, a Konami, sei lá, podia lançar três jogos por ano, um negócio assim. Você tinha limite de jogos. Então o que elas fizeram foram abrir outras publishers, que eram ultragames, tinham outras empresas. Ah, sim. Eu não lembro, além do ultragames, tinha várias. Na época do Nintendinho tinha, sei lá, cada empresa, sei lá, a Konami tinha três empresas e outras empresas tinham também três, para poder publicar, sei lá, cinco, seis jogos por ser fantasma. É, por ser fantasma. Ou laranja. Isso é que a Nintendo, apesar de saber disso, cagava. Então sim, não fazia sentido ter o alimento. Pois é, eu não sei, mas felizmente na época do Super Nintendo caiu isso. Mas era algo esquisito. A Nintendo, ela teve, acho que o mérito dela nesse sentido foi realmente avaliar jogos de qualidade e dar o selo. Mas, acima de tudo, o mérito maior era ter os jogos de qualidade. Acho que a grande diferença veio nesse sentido. E a Nintendo foi muita cagada. Ela censurou muito o jogo, capou um jogo, fez aquela merda do Mario 2, que não foi tão merda assim, mas enfim. Quem estuda administração, como foi o meu caso, sabe que a Nintendo é caso de estudo por várias estratégias que ela teve de controle do jogo, justamente como ela estava falando. A gente estuda na faculdade de administração, que a Nintendo tinha uma estratégia de limitação da quantidade de jogos no mercado, para manter o valor de mercado, para manter os jogos interessantes e para manter a qualidade. Quase o que o Wii U está fazendo, só que sem querer. É, só que sem querer. O Wii U está sofrendo desinteresse total do público. E também, justamente, a questão do público não compreender que o Wii U é um console diferente. E aí foi um erro grave da Nintendo com o nome. Não, foi um erro grave da Nintendo com o nome, porque o Wii vendeu porque o grande público comprou o Wii. E esse grande público não está entendendo que o Wii U é um outro console. Tem gente achando que é só um tablet. É, que é só um tablet. Então, enfim. Aí o que eu chamo? E se a Nintendo tivesse usado CD de lugar do Carlos 64? Pois é, essa é uma das perguntas que a gente também já está agendado, que a gente pretende fazer, cara. Pois é. Ia ser outra coisa. Isso é outra realidade. É, pois é. Isso é outra realidade. Bom, se você parar pensar, a boa parte, ou até todo sucesso do PS1 foi por conta de escolher errado da Nintendo usar cartuchos. Sim. E o PlayStation só existe. Por causa disso. Por causa disso. Acho bem possível que a Sony não teria conseguido emplacar no mercado. A Sony teria tentado. Eu acho que a Sony não teria tentado porque se a parceria com a Nintendo avançasse e tivesse saído o leitor de discos, provavelmente a Sony não entraria no mercado com o PlayStation. Então, o mundo seria diferente, realmente. Ah, e fora a Square, né? E se tal. É. A Square, na verdade. É, se não fosse por esse fato, também seria possível que a Sega, a Sega não parasse de fazer console, já que foi por causa da Sony, principalmente, que a Sega caiu fora. E é verdade. É verdade. Também. É, eles estariam fazendo console. Talvez a Microsoft nunca teria entrado, pois com dois gigantes como a Nintendo e a Sega lutando seria difícil. Não, mas se a Sony não intimidou a Microsoft, certamente a Nintendo e a Sega não iriam intimidar a Microsoft. A oportunidade foi a Sony que também entrou na briga, pegando a brecha. Então, essa decisão da Nintendo, esse erro entre aspas, mudou radicalmente o mercado e é assim como aconteceu com o Wii futuramente. Pois é, aí eu digo mais uma coisa. Não sei se você sabe, mas a Microsoft teve interesse em comprar a Sega, só que não rolou. Na época do Dreamcast, ou seja, se tivesse rolado isso, possivelmente a gente teria um Dreamcast parceria com a Microsoft. O Dreamcast 2 seria a da Microsoft. Porque o Dreamcast já tinha o Windows CR, ele já tinha parceria com a Microsoft. Então, assim, é outra coisa louca. Mas isso depende de outra variável, né? Se a Sega ia ou não fazer parceria com a Microsoft. Mas eu acho que se a Sega não fizesse a parceria com a Microsoft, ela ia entrar mesmo assim. Eu também acho. E foi por oportunismo. Ela viu que o mercado de games estava crescendo muito naquele período e falou, pô, bora entrar para o nosso console. E, cara, o lance do Xbox, o lance do Xbox online. E se não fosse por isso, o Xbox não tem pra casa. E, cara, foi visto, não. Um sexismo mais absurdo e violento. Foi o console que sofreu o maior preconceito no lançamento. Porque, cara, ele era uma porra gigantesca. Ele era feio. Ele não tinha carisma nenhum. Vocês lembram do mascote da primeira Xbox? Aquela mulher meio careca, feia pra caralho? Eu lembro disso, não. É, que tinha no lançamento aquela mulher bizonha, assim, meio... Caralho, vou ter que procurar isso agora. Cara, eu não tinha carisma nenhum, aquela porra. Não tinha. E o Xbox também era de uma empresa, Microsoft, que nunca foi uma empresa bem vista no mercado. Na época, pior era. Na época, era na época do Windows 2000, etc. Pois é. Porque a Microsoft estava tomando umas porradas feias. E ainda por cima, tipo, quis entrar pra bater de frente e tudo mais. Sabe, ninguém levou fé. Só no 360 que eles fizeram. Acertaram. Sim. E a Microsoft ainda matou Shemui. Filho da puta. Verdade. Caralho, piorou. E se a cega nunca tivesse pensado em fazer um mascote, no caso o Sonic, pra bater de frente com o Mario? Já existiu o Alex Kidd, né? É, que foi devidamente enterrado. Só foi desenterrado pra correr umas corridinhas e foi enterrado de novo. Exatamente. Cara, já passou a hora de ter um novo Alex Kidd? Já passou. Já imaginou-se quando o estagiário que deu a ideia de criar um mascote pra competir com o Mario, em vez de eles aceitarem, se fosse jogado pela janela? Mais ou menos, não foi bem assim que o Sonic surgiu, não. Na realidade, falaram, queiram o mascote pra competir. É, o Sonic foi um produto realmente pensado, estudado. E existiram outros Sonics. É, e bem produzido pela cega, na intenção de concorrer com o Mario, sim. Diretamente. Tanto que o nome do projeto era Project Needle Mouse. Que é o nome do projeto. Você não tem nada. Não sei se foi no início, mas depois começou a surgir esse nome do projeto. É. Eles queriam, tava com essa ideia. E a intenção da cega naquela época é que ela tava vendo que o público do Mario tava crescendo e ela justamente atacou o público mais adolescente. O Sonic tem o visual mais descolado. É, porque era o começo dos anos 90. O anos 90 era aquela época do Xtreme. É, exatamente. Então você via que as pessoas jogavam o Mario. Que nem hoje em dia, tipo, ah, Mario pra criança. Naquele tempo também era. Mario era uma coisa mais feliz, mais infantil, etc. E Sonic era radical. Era radical, exatamente. Super velocidade, você não via porra nenhuma e você estreia a porra toda, entendeu? E cara, foi mal. Eu vou jogar Drop the Bomb aqui. Eu gosto muito da Alex Kid, Alex Kid é muito legal. Mas, cara, Alex Kid é um jogo sem substância nenhuma, se for pra pensar. O que que o jogo é? Um jogo de plataforma que você soca bloco, ok. E os bosses são mortos na maneira de sorte. Que eu sempre achei esse idiota. Joaquim Pool. Sim. É, dois deles, na verdade. Tem outros jogos da Alex Kid. Não, sim. Mas os outros jogos fuzão. Funharam. É o Miracle World, que é o primeiro, que ele come hambúrguer. Sim. Que era o molinho de arroz. Que ele anda de moto. Esses é que são jogos que é o jogo que todo mundo conhece, que é o jogo sério. Sim. Então, assim, o Alex Kid faltava substância. Eu acho que nesse ponto o Mario sempre me milhou. Não que o Alex Kid não pudesse ter substância, ele teve em outro jogo. Mas eu acho que faltou. Um remake de Alex Kid, tipo, mundo 3D, etc, etc, que é em Banjo-Kazoo e Mario 64. Isso seria foda. Isso seria foda. Dá pra fazer um jogo tipo Banjo-Kazoo e legal. Fácil. Até porque estamos precisando de um Banjo-Kazoo novo, porra. Exatamente. Não tem por que a cega não fazer isso. Tem, porque a cega é idiota. Porque a cega só faz merda, gente. Não, não tem feito tanta merda, mas... Não, não. Acho que não trazia coisa para o presidente. Só fazer, cara. A Alex Kid e os bolinhos de arroz dourados, cara. Calma, não precisa esquecer. Caralho, bolinhos de arroz. Não precisa esquecer o Sonic, não precisa deixar o Sonic de lado. Não, é melhor deixar o Sonic de lado. É melhor deixar o Sonic de lado. Ele tá precisando descansar. Tá com um pouquinho de overload essa porra, cara. Ninguém aguenta mais hora para o Sonic. Não, e assim, eles precisavam de um mascote novo para poder mostrar a velocidade do console. E todo o poder do Mega Drive. E, cara, querendo ou não, você tinha o quê? Altered Beast, que é um jogo legal, mas é um dos jogos mais bugados e inacabados que existem. Golden Axe, que é horrível. Legal. E Golden Axe também é inacabado e horrível. Apesar de... Não, não falem, não pensem que a gente não gosta de jogo. Não, eu amo esses jogos. Jogos de encontro. Altered Beast é o melhor pior jogo que existe, cara. Exatamente. Eu nunca gostaria de... É o melhor... Eu vou ser sincero, eu nunca gostaria de Altered Beast. Como é que você pode gostar do Urso Kung Fu, cara? Não gosto. Cara, o Urso Kung Fu é tão ruim, você zera em um minuto, mas é muito bom, cara. Golden Axe é foda. Streets of Fish é foda. Cara, eu não dá para jogar, cara. Eu joguei quase por... Cara, eu zerei... Eu zerei Golden Axe várias vezes. Eu joguei muito nervo. Várias vezes. Elin Storm é foda. Elin Storm é maneiro. Qual? O The Treasure? Não, não, não. Esse é Alien Soldier. Ah, tá. O Alien Storm é... É, cara. Eu sou bem bugado pra cara. Mas também é foda. O Master System é morrendo. E, cara, eles baram os peitos pro lado. Sonic foi uma brisa nos nossos amigos, cara. Música boa. É verdade. Enfim, vamos continuar aqui. É... Ah, pense bem. Eu acho que talvez a SEGA não teria conseguido competir pra Nintendo se não tivesse o Sonic. Então, será que ela teria deixado os consoles antes do que ela já deixou? Ou então se ela tivesse deixado quem tomou o melhor lugar? A Sony? Outra empresa? Pensando bem, se a SEGA não tivesse inventado o Mega CD... Não, consegue o CD. Talvez a Nintendo nunca teria pensado em fazer o Nintendo CD. Então, talvez a Sony nunca teria tentado entrar nesse mercado. Mas, pensando por outro lado, ela já fazia chips de som para o Nintendo. Então, talvez, eventualmente tivesse entrado. Não dá. É complicado. Mas, cara, lembre-se que nessa época do SEGA CD, existia muitos outros consoles. TurboGrafx, PC Engine. Existia Amiga CD. 3DO. 3DO. Que era uma tecnologia que prometia pra caralho. Jaguar. Não, o Jaguar tá de sacanagem. O Jaguar. Existia o Neo Geo. Neo Geo. Neo Geo. Tinha mais também, cara. Neo Geo CD era um, cara, um tormento, cara. Cara, tinha mais consoles. Tinha uns consoles super fãs, não sei o que. Tinha um monte de consoles. Tinha um Pipe. Tinha perdido pra caralho naquele. Ah, o Pipe da Apple, né? Ah, é tudo nessa época, cara. É tudo nessa época. Essa época foi a época da... Foi a época dos consoles, cara. Dava pra rolar o segundo crash bonitinho. O único que... O único que tinha chance, né? Mudeu ver, era o 3DO. O DC. 3DO? Sério? Cara, porque a tecnologia era muito boa, mas o preço dele era muito elevado. Ele era... O problema dele era... Ah, Felipe CDI. É, tinha o CDI, mas o CDI também eu nunca fui... Cara, se eu for até desconsiderando o Jaguar, você quer considerar o CDI. Porra. Cara, o Jaguar... O Jaguar poderia ter ido longe se tivesse bom pra... Cara, não. Se tivesse sido feito direito. Não, cara. Não consome... Aquela merda bem rapidamente funcionar. Feito nas coxinhas. Cara, ele não tem. Não tem buraco. Ele não tem tampinha pra tapar a entrada de poeira no cartucho. Ah, vai tomando o cu, cara. Isso é... É gaming design one-on-one, cara. Isso é hardware design one-on-one. É hardware design one-on-one. Porra, não tem tampinha pra tapar a poeira. Fode. Já guardei aquele que parece uma privada? Sim, não. Já vai ceder. Já vai ceder. Isso. Mas, cara, não tem o controle que não funciona. Eu conto que os botões... 96, cara. Sei lá, 95, não foge isso. Todo mundo já tinha 200 botões. O 3DO pra mim era o melhor. É, tudo bem. O 3DO também tinha o melhor console. É. É, tinha 3 botões, né? Ele tinha 5 botões. Não. Eu tinha LR. Ah, tudo bem. Não era o 3DO que você encochava os controles? Sim, sim. Os outros controles? É, exatamente. Eu não achava uma ideia tão morrendo, assim, mas... Cara, o primeiro player puxa o controle. Todos os ultimadores perdem os controles. Ah, cara, é idiota. Exatamente. É idiota, mas a vantagem é que ele só tinha 2 slots e podia jogar. Cara, só vale a pena se o seu, sei lá, se o seu quarto fosse, é, foi reto, assim. Não, cara, a vantagem é o embaratimento de hardware. Sim. Só isso. Porque o hardware era mais barato que se eu tinha uma entrada. Sim. É só por isso. Ah, entendeu? Pois é. Enfim, existiam 3 jogos diferentes. Sim. E 3 jogos com 2 entradas, entendeu? Não é isso, né? Padrão, assim. E o 3DO era um console bom. Saíram jogos interessantes. É, eu li a multivision, ele era muito bom. Mas o hardware dele... E como a história gosta de se repetir, será que a Steam Machine vai ser o 3DO ou você vai ser uma coisa melhor? Cara, não, claro que não, cara. Porque existe uma coisa, uma coisa que a Steam fez que vai virar a mesa nesse ponto. Você pode fazer o seu. Você pode fazer o seu. Acabou, acabou, cara, acabou. É só isso, entendeu? O 3DO você não podia fazer o seu 3DO. O meu já tá pronto. Pois é, o meu tá aqui do lado. Mas o problema é que os leigos, ou as pessoas que não entendem, vão olhar aquela máquina e vão falar, porra, é muito caro. Mas vai ter a versão leiga. Vai ter uma maneira que você bota o pendrive e ele vai estar em cima. Não, ele vai ter a versão leiga. O problema é que essa versão leiga vai ter um custo legal. Porque todos os protótipos que estão sendo mostrados, estão sendo caros pra caralho. Sim. Tem protótipos de 500 dólares até 1000 dólares. Não, vai ter barato. E vai ter, tipo, você vai estar em cima o pendrive, ele vai estar lá tudo sozinho, você nem vai ter. Ah, sim, é fato. Enfim, continuando. E se o Zelda Ocarina of Time tivesse sido feito em primeira pessoa como foi planejado? Pensando bem, vem em minha mente que o criador de Devil May Cry uma vez disse que uma das maiores inspirações foi Zelda. Em específico, o Crime of Time. E não só ele, até o criador de God of War falou que God of War era pra ser um jogo tipo Zelda. Então muitos jogos que temos hoje em dia não existiriam? Sim. Não sei, mas acho que essa mudança terceira pessoa foi importante. O melhor pro meu ver. Sim. Apesar que foi o Mario 64 que começou a coisa e não foi bem Zelda, mas o Zelda refinou. É, porque o Mario 64 ele redefiniu como seriam as plataformas em 3D. E o Zelda, apesar de ele não ser exatamente um jogo de ação frenético como é o God of War, ele redefiniu como funcionaria, como deveria funcionar os jogos de ação em 3D. E foi a partir daí que tudo veio. O Devil May Cry, o próprio God of War, todos esses jogos vieram dessa ideia que o Zelda teve. Zé Target. Zé Target. Eu acho que se não fosse ele, ia existir outros jogos, porque, sei lá, eventualmente existia isso. Mas... Eventualmente ia, mas por exemplo, o caminho que você estava se seguindo com o... Era ruim. Era o caminho do Resident Evil, que depois veio o Onimusha, que era a câmera fixada. E era isso que... O controle... Então, sim, acredito que faz sentido o que ele comentou. Sobre o Gunpei Yokoi, o que falar sobre essa figura? Primeiramente, ele trabalhava na Nintendo quando era ainda focado em brinquedos, o tipo de games. E ele começou pedindo... Com o pedido do Hiroshi Yamayu Yamausha, que era o... É, o presidente. O presidente. O Yaku. Que Deus o tenha. Yaku, o grande Yaku. Que Deus o tenha. Para que ele criasse alguma coisa para vendas de Natal. E no outro dia ele apareceu com Ultra Hand. Um brinquedo que era um braço sensível designado para diversão, que foi um sucesso de vendas. Vendando em T1.2.3. Verdade, esqueci disso. Yaku. Yaku desenvolveu também vários outros brinquedos, durante a era de brinquedos da Nintendo. Incluindo quebra-cabeças, tem Nino Barrel. Uma máquina de arremessar bola de basil, chamada Ultramachine. Então, sim, ele era mais um inventor do que um game designer. Apesar de ter sido o criador e o produtor de Metroid e Kid Icarus. Não tem o que falar, o cara era um gênio. A invenção do The Pad foi muito importante. Afinal, como seriam jogos de luta nos consoles? Será que eles se dariam bem? Usando alavancas? É, tá tudo alavancas. Isso é um monte de arcade. Eu duvido que o Game Boy foi aquilo que nem o Portátil 3D até aquele momento. Ele era funcional, ele não tinha gráfico fantástico, mas ele tinha uma bateria que durava mais. Permitindo que ele fosse prático. E ele servia para o seu propósito muito bem. E realmente, talvez o mercado de mobiles não fosse o que é hoje se você for parar para pensar. Os celulares, no caso dos smartphones, evoluíram tão rápido, em boa parte por causa dos jogos. Afinal, são jogos que forçam esses aparelhos evoluindo tanto. E se os games não estivessem presentes de celulares, talvez eles não iam evoluir tanto. Acho que essa parte pode ter ficado exagerada e com muita informação. Mas é que eu sou muito fã do Gunpei. Quem não é? É. Então, maus aí. Outra curiosidade é que ele morreu um ano depois de fazer o Virtual Boy. Um ano depois de fazer o Virtual Boy, em uma cidade de carro. Acho que foi porquanto de ficar cego se não for o Virtual Boy. Não, morreu de gosto. Não, morreu de gosto também. Desgosto. Igual a Julia. É o outro dia que ele é suicidado. Igual a Julia. Se a Microsoft nunca tivesse comprado a Rare, bom, primeiro que a Rare não seria a merda que hoje em dia. Isso eu acho que é pior. E pensando bem, imagina o que ela poderia ter feito para o Wii. Sim. E para o GameCube, né? Para o GameCube, principalmente. Que já foi um sucesso. Imagina com a Rare. E talvez o Wii U não teria esse início conturbado. Talvez com o Jorge da Welle ele teria se dado bem. Provavelmente nós teríamos bandas de Kazuki fodas hoje em dia. Entre outras coisas fodas que ele poderia ter feito. Então essa pergunta com certeza deixa muitas teorias em volta. Mas vou deixar falar melhor quando vocês falarem dessa sobre o podcast. Sobre o assunto. Pois é. Falando um pouco sobre o Wii U, parece que agora está terceirizando mais. suas franquias. Foi anunciado o Hyrule Warriors, né? Entre aspas, né? Sim. Mostra isso. E isso é uma boa coisa. Porque assim veremos mais franquias da Nintendo. E talvez várias que foram deixadas de lado. Já que ela não dá conta sozinha de fazer tudo ao mesmo tempo. E cara, foi mal. Ela está desesperada por jogos. Está. Então ela está fazendo de tudo para sair de jogo para o Wii. Pois é. Voltando. O Wii U até está louco. Não está dormindo direito. É claro. Ela está tomando na bunda todo dia. A Yakuza está lá com a faca no pescoço. Pois é. E também ela está fazendo muita coisa parecida. Ela fez o que fez com que a Rare... Como é que é? Ela está fazendo tipo a Rare, né? Ela está trazendo empresas pequenas para debaixo da asa dela. Como ela fez com a Retro Studios. E a empresa que fez o Wonderful 1 no ano. Que é a Platinum. Porque parece que ela viu que os desenvolvedores não estão apoiando muito o console. Então ela está querendo uma base, né? Para poder estabelecer o número de vendas boas para o console atraindo desenvolvedores. Ela fez isso com o BA4 e fez isso com o Gamecube também. Inclusive essa última semana ela teve um aumento significativo de vendas. Acho que a gente comentou isso no podcast mesmo. Sim. Tem que lembrar que PS4 e Xbox One já não foram lançados no Japão. Cara, Xbox One não vai ser lançado. Não, Xbox One não importa. PS4 vai fazer um machucado. Vai. PS4 ainda não foi lançado no Japão. Eu tenho certeza que tem muita gente lá que está guardando dinheiro. Está segurando para comprar o PS4. Ou segurando para ver que jogos estão lançados. Enfim. É. Tem jogo, porra. Tem jogo. Ah, mas é por isso que não foi lançado no Japão. Os japoneses não compram se não tem jogo. Pois é. Não é idiota que nem o ocidental. Eu entendi o que a Alana falou sobre a dificuldade nos jogos. Eu pessoalmente chamo-se dificuldade apelativa. Quando o jogo simplesmente aumenta a vida dos inimigos ou o dano que eles causam a você. Ou até mesmo o número de inimigos. A dificuldade Dark Souls, por exemplo, faz sentido. Tipo, você é um humano normal ou quase isso no jogo. E não vai ter o poder de matar um monte de gigante fodão com um ataque só. Os inimigos comuns eles não são super fortes. Ou tiram tranquilo os HP de você. Mas o comportamento deles é que cria dificuldade. Eles tentam, cercam você, defendem bem. Não atacam quando você não abre guarda. E te esperam na esquina para te matar. Usam poção para restaurar o HP. E por aí vai. O jogo não é cheio de checkpoints. Espalhados a cada três passos. Que você ativa igual. É um checkpoint a cada 40 minutos de jogo. Sim. E olha lá. Tudo isso que é uma dificuldade mais lógica no jogo. Isso torna o jogo um pouco mais difícil de uma forma que não se escrota. Acho que os jogos deveriam ser mais assim. Ou pelo menos os móveis de dificuldades mais avançados mudassem mais do que só o HP dos monstros. Para mim é uma dificuldade preguiçosa. É minha área isso aí. Quando a gente fala de game design justamente one on one aqui como o Alan falou. Essa é uma característica básica. Para você não precisar modificar a estrutura do jogo ou dos personagens que você já desenvolveu. Você aumenta a dificuldade aumentando o HP. Ou fazendo alterações no próprio personagem que o personagem está controlando. Você deixa o personagem mais fraco. É, você deixa ele mais fraco ou você aumenta a vida dos inimigos. O Dark Souls é justamente diferente nesse sentido. Porque ele foi um jogo que foi feito, que foi produzido na intenção de ter esse nível de dificuldade. E ele é muito criticado por muita gente por conta disso também. Eu acho um jogo maravilhoso. Mas para mim, por exemplo, ele é um jogo inviável. Eu não consigo parar e jogar porque ele exige dedicação. Ele exige tempo. E hoje em dia, muita gente não tem essa condição. E justamente no meu caso. Eu tenho meu trabalho, eu tenho meus filhos. Eu não posso parar e dedicar 3, 4, 5, 6 horas a um jogo. Até porque isso seria impossível para mim. Não só isso. É uma questão de você ter paciência também. E muita gente não tem essa paciência toda. De chegar e estudar um jogo a esse nível. Com essa profundidade. Então não é só uma questão de preguiça ou de falta de boa vontade do desenvolvedor. É uma questão de ele chegar e estudar e analisar o público para quem ele está fazendo aquele jogo. E saber que ele não vai conseguir vender aquele jogo com aquela proposta para qualquer um. Então o Dark Souls é muito bem direcionado. Quem conhece o Dark Souls sabe que aquilo é um jogo extremamente difícil. Que é um jogo que precisa ser estudado. Que é um jogo que precisa de dedicação. E quem não conhece simplesmente não vai comprar porque não sabe. Não conhece aquele jogo. Então o Dark Souls é um exemplo realmente de como se aplicar a dificuldade a um jogo. Mas infelizmente ele também é um exemplo de como você seleciona o nicho do seu jogo. E traz aquele jogo para aquele público específico e não para o público geral. A maioria dos desenvolvedores hoje pensam no povão e não naquele nicho específico. Bom, continuando. E para terminar, será mesmo que essas coisas farão tanta diferença ou será que eu estou viajando demais? Tenho muitas e muitas teorias loucas, mas é melhor aguardar para um próximo e se. E também para evitar que o meu comentário fique mais gigante do que já estou. Pois é, bom, a gente já respondeu. Aí ele falou só mais uma coisa, o Mortal Rock, porra. Pois é, o grande Mortal Rock saiu da Steam por problemas de copyright. Olha que legal. Pois é. E eu logo quando, sei lá, eu queria comprar ele. Eu consegui comprar, joguei, é foda. Pois é, só copyrights na sua bunda. Pois é. Olha pelo podcast mais uma vez. Muito bom atribua sonora, estava ótima. E seria ótimo se um Game of Thrones play Dark Souls. Porra, mais um. É. Seria muito engraçado vocês se fudendo. É. E de Mario e 3D World. É, o Luiz vai fazer o Game of Thrones Dark Souls. É. Valeu e até o próximo. Vocês são foda. Pois é, o 3D World vai rolar. É só a gente ter um pouquinho mais de tempo. Que está meio foda. É, vamos fazer o Game of Thrones, essas coisas que a gente tem que fazer, os reviews. Aí vai rolar. E o Dark Souls, cara, eu nunca joguei. Eu tenho jogo, mas nunca joguei. O seu irmão já platinou, Luiz? O quê? O seu irmão já platinou o Dark Souls? Não, o irmão dele também leva o absurdo no Dark Souls. Não, no Dark Souls ele até jogou pra caralho no PC. O Dark Souls é o 2, não é? É o 2. É o 2. Eu tenho o Demon's Souls. Ele estava jogando com os amigos lá, o caralho e tal. Chegou até longe pra cacete. Eu algumas vezes fiz alguns personagens. Eu não sei se ele chegou pra fazer tudo no jogo, não. Demon's Souls, ele só não fez tudo por pura falta de paciência. Porque ele teria que jogar o jogo, sei lá, mais umas 3, 4 vezes. E o jogo é longo pra caralho. E você tem que ficar matando o monstro pra poder dropar um itemzinho específico, pra poder fazer as armas e tal. É chatinha essa parte, pra atirar. Mas tirando isso, acho que ele conseguiu fazer o resto do mundo. Fez todos os finais possíveis, fez todos os jogos, todas as classes, eu acho. É muita vontade. Mas eu joguei maneiro. Eu comecei a jogar o Demon's Souls, cara, mas não dá, não dá pra... Eu também comecei a jogar o Demon's Souls, só que apareciam outros jogos. Pois é, também tem isso. Tem outros jogos pra jogar. Rolou com o Lucho Jr. Poxa, eu ouvi vocês falando do Sega Saturno e me deu até uma nostalgia. Como eu queria que a Sega deixasse a idiota e lançasse o Lorde Shining Force 3. Cenário 1, 2, 3. Dragon Force. Burning Rangers. Mr. Bones. Bowser Dragon. Guardian Heroes. Só tem na live. Tudo na PSN. Não precisa fazer remake. É só colocar lá o jogo no preço camarada e eu vou ser feliz. Eu queria o Shining Force 3. Não precisa fazer... Como é que é? Sem contar o Castlevania. Como é que é? Ah, o... Symphony of the Night. Ah, tá. Cara, lagou meu cérebro. Que a versão do Saturno é melhor do que o Playstation. Com a tela... Tinha telas a mais. Maria e Richard pra jogar. Mas tinha mais logo. Saturno era foda. É porque eu leio todo o Saturno era mais lento do campo deste texto. Que a Sega Happen. Pois é, o último... O All Star Racing, Sonic All Star Racing Transformer, é meio bizarro. Porque ele tem várias paradas mostrando assim. Cara, a Sega lembra que existem essas coisas? Sempre que lembra. Por que caralho eles não lançam? Pois é, tem a fase de Burning Rangers, cara. A fase de Burning Rangers. Acho que é melhor que o Burning Rangers aparece fora do Saturno, sei lá. Fase do Night. Bom, a fase é desagradável, mas enfim. É, a fase do Night teve remake há pouco tempo. Mas remake é um lixo. O Dewee é um lixo puro. Lixo. Assim, meh. O Night's HD é legal, mas o Night's Dewee, meh, meh. Não gostei não. Remake. Ele não funciona tão bem. Bom, vamos para os comentários do site. Adriano Nogueira. E se o link de download do YouTube te jogasse para o podcast anterior? E se até agora não corrigissem o link de download do site? What? Tá, isso realmente aconteceu? Eu não sei. É, também não sei. She? Vou ter que conferir. E se a Capcom não usasse mais DLC? É. E se não existissem mods? Porra. She? É. Aí não teria nem CS, cara. Não teria Counter-Strike. Não existiria CS, não existiria Dota. Verdade. Caralho, a gente é LOL. Talvez não existissem nenhuma MOBA. MOBA não ia existir. Não existisse. Caralho, a gente é viagem. Boa, boa sugestão. É, e se aí não fosse EA? Uma empresa melhor. Bom, a gente ia ter jogos legais. É. E se todos os jogos fossem para Steam? É quase isso que tá acontecendo. E se a Steam não tivesse real? É. Ia ser um Natal bem mais infeliz. Pois é. E se não existissem Steam? Meio que eu acho que a gente já fez um desse. Acho que a gente já... Primeiro em si, acho que a gente falou se não existissem Steam. Abraço a todos e Feliz Natal, meus queridos. Feliz Natal. Obrigado, Feliz Natal. Tá, agora eu vou ter que conferir a porra do link. Porque ele falou um monte de comentário dizendo por que o botão de download não funciona pra mim. Bom, a minha sugestão é clica no botão direito e salvar de chino como. Porque dependendo do seu browser, ele abre direto em pedreira. Bruno Menezes. Uma hora de podcast é muito pouco. Principalmente pra vocês que viajam pra caralho. Mas isso não é algo ruim. Enfim, ótimo podcast. Valeu. Cara, não dá. A gente não tem como. Até porque ele tem que viver, sei lá. Uma vez por semana tá bom, né? E dando minha opinião sobre o Wii Remote, eu acho que ele poderia ser um acessório e o controle original fosse no estilo dos outros consoles. Para mim. O Wii Remote não é um controle ruim, mas jogar algum jogo sério com ele como Zelda ou Mario Galaxy é meio desagradável. E eu tenho um amigo que é canhoto. Jogar Scouts World foi terrível pra ele. Pois é, isso é xixoto pra caralho. É, eu sei como é, né? Além disso, às vezes eu sinto que o Wii Remote tem um pequeno delay na resposta. Na opção de chacoalhar. Senti isso quando eu tava jogando Toilet Princess. Spoiler. Tá, o penúltimo chefe. Tô pseudo-lendo aqui pra tentar filtrar. Aham... Blá, blá, blá. Peraí. Caralho, tá aí. Muito spoiler. Peraí. Você também é canhoto no... Sim. Que tristeza. Cara, é uma palhaçada tão grande que eu consigo... Eu fico feliz pra caralho quando tem jogo pra Wii que você pode chegar e colocar a opção canhoto. Sabe? É legal. Eu gosto disso. Não tinha porquê, cara. Não tinha porquê. Não teria porquê. Ele falou que o penúltimo chefe... O dos últimos chefe do jogo tem uma parada de você ficar rebatendo coisas. E ele falou que sentiu dificuldade. Eu joguei a versão definitiva que é do GameCube que é muito melhor. Então eu não sei dizer. Mas tirando isso é um ótimo conteúdo. Foi bom. Eu joguei a do Wii, mas foi tranquilo. Mas deu outro só 10 também. Mas eu preferia não estar waving minha mão around. É, pois é. Isso foi um extra desagradável dos caras de suas. Não precisava. Sim. Mas tirando isso é um ótimo controle. Se fosse um acessório, talvez a história do Wii fosse diferente. Sobre os portáteis, o único que eu tive na minha vida foi o Game Boy Advance. E só comprei pra jogar Pokémon FireRed. Se os portáteis nunca tivessem assistido, a Nintendo poderia estar se acabando agora. Já que o 3D... Os 3DS que estão carregando ela nas costas. Coisa que não é a primeira vez que acontece. Bom, eu acho que em relação ao controle do Wii, eu acho que grande parte do sucesso do Wii se deve ao fato do console vir com o controle. Porque se não fosse por isso, a grande maioria das pessoas que compraram o Wii, no caso, os non-gamers, os casual gamers que compraram o Wii, não iriam comprar o console. E, pelo console ser tecnicamente inferior aos outros, no caso, ao PS3 e ao Xbox 360, ele não ia despertar o interesse das empresas desenvolvedoras de jogos pra que fizesse jogos pra ele. E aí eu acho que ele ia sofrer exatamente o que o Wii está sofrendo hoje em dia. Que é um total desinteresse das desenvolvedoras de games e, com isso, a falta total de games pra se comprar. Bom, continuando aqui, ele falou sobre os seus gameplays. Puta que pariu, jogar Sony tudo de novo, admira a paciência. É, jogar mais ou menos tudo de novo. E quando vocês acabaram desse, podendo começar o gameplay de Zelda, bom, é só isso. Quando vocês fizeram o podcast de Zelda, esse token dos comentários era meu. Será? A competição é dura. Cara, vai ser difícil fazer um podcast só sobre Zelda. Vai ter que ser sobre jogos, específico. Zelda é muito grande. Esse aqui é um podcast sobre Silent Hill, que no final dos contos não falam quase nada. Mas, enfim. É, Felipe Santos Cunha. Só pra manter a acusação dos leitores, vou falar, vocês são os CDI-sistas. O CDI era foda, cara. É graças ao Felipe CDI que o YouTube Pup existe. Isso é verdade. Isso é verdade. É graças ao Felipe CDI que Zelda tem jogos ruins. Pois é. Exatamente. E graças ao Felipe CDI que nós temos frases como All Toasts, Toast, Toast. É, realmente o CDI foi muito importante pro YouTube Pup. Todas as torradeiras tostam torrada. É, Peterson Claudino. O último portátil feito pelo Gunpei Yokoi foi o Underswam. E sim, é verdade. Foi feito pelo Underswam. Inclusive, esse foi o último comentário. Que acabou. E sim, o Underswam, pra quem não conhece, dá uma olhada aí. Ele é bem interessante porque ele tem dois D-pads. Então, você pode usar ele dos dois lados diferentes. Você pode usar ele em pé. Ele tem várias funções. Ele é bem versátil. Só que o chato é que o Underswam ficou restrito ao Japão. E apesar de ter tido o Underswam sem cor e com cor. Eu nunca achava vender tanto assim. Mas lá no Japão vendeu bastante. Era um console interessante. E tinha vários jogos legais. E tinha jogos legais. Tem jogos legais. Só que ficou por lá. Bom, pessoal. Então, é isso aí. Acredito que o podcast vai sair na terça-feira direitinho. Talvez eu... Eu provavelmente vou botar bem mais cedo. Assim que eu terminar a digital, eu já devo estar botando no ar. Exatamente pra aproveitar o Natal. Não vou botar às oito da noite, dia 24 de dezembro. Que é bacana. Porque, sei lá, tá todo mundo comendo a ceia de Natal. Pois é. Mas, de qualquer jeito, o podcast vai ficar aí praticamente duas semanas no ar. Então, no ar não. Duas semanas por aí. Isso. Então, vocês têm tempo de comentar. Fazer aqueles comentários gigantes. É, ou seja, se vocês não comentaram... Se vocês não comentaram nesse podcast e a gente não conseguiu ler, não tem desculpa. Mais de duas fucking semanas pra fazer isso. Pois é. E é isso aí, pessoal. A gente quer desejar de novo aí pra todo mundo. Feliz Natal. Oh, oh, oh. Feliz Ano Novo. Muitos jogos pra todo mundo na Steam. No console da sua preferência. Uhum. Tem promoção na PSN chegando. Vamos ver que merda que vai ser um em 2014. Porque, cara, vai ser um ano que o PS4 e o Xbox vão finalmente talvez engrenar. Que o Wii U também vai engrenar. Tem Copa do Mundo. Tem Copa do Mundo. Imagina essa merda na copa, cara. Puta merda. Vai, o Wii U talvez ganhe o Super Smash finalmente. Pode ver jogos aí. A Nintendo tá prometendo... Machine Machines. A Nintendo tá prometendo uma boa E3, vamos ver. Zelda. Cara, Zelda. Então, assim, ainda tem muita merda. O Phil Fish pode voltar. A gente nunca sabe. Não. Half-Life 3 pode ser anunciado. Pronto, falei de Half-Life e Phil Fish no último podcast. Pois é. Bom, pessoal. Por incrível que pareça. Então, é isso aí. E o do Half-Life tirando o Phil Fish. Feito pelo Phil Fish. Então, pessoal. É isso aí. Muito obrigado por quem acompanha aí sempre, desde sempre a gente, quem acompanha agora. Muito obrigado por mais um ano aí acompanhando o Debug Mode. E nos vemos, então, no ano que vem, em 2014, com o Debug Mode da Retrospectiva 2013. E, assim que surgir aí o GameFame Awards, a gente vai mostrar pra vocês, vocês vão ficar sabendo. E não deixem lá de votar, de dar a opinião de vocês. É isso aí, cara. É isso aí. É isso aí. A luta continua. Vamos ver se a gente consegue dinheiro na vida. Consegue algum progresso. Mas, enfim. Muito obrigado, então, pessoal. Ah, não se esqueçam. Agora, no final do ano, não adianta muito eu falar, porque tá meio zoado, mas... Não percam os outros programas que rolam na GameFame. Tem o Pixel Pixels, que os programas estão disponíveis pra download no site. Podcast só de meninos, que é legal. Bem legal esse podcast. Tem o mesmo do Filipe e também do Rodrigo, que essa semana não vai ter, né? Essa semana eu acho que vai ter, sim. Vai ter? Com certeza ainda. É, então, vamos ver. Tô combinando com o pessoal, mas deve ter, sim. Na sexta-feira ou não? Na sexta-feira, às 10 da noite. Então, essa sexta-feira aí... Vamos ver também se estão engrenadas melhor na rádio, divulgam melhor... É porque, cara, é muita coisa pra pouca gente fazer. É muita coisa pra pouca gente, exatamente. Finalmente, só tem praticamente as três. Como sempre, é muita coisa pra pouca gente. Pois é. É importante. Então, assim, se você for um rico melhorar e estiver ouvindo esse podcast, por favor, faça uma doação boa. Nos ajude. Nos ajude, que a gente realmente tá precisando. Então, sei lá, porque, sei lá, o pessoal do Omelete, de outros sites, do Jovem Nerd, eles vivem disso, então pra eles é mais tranquilo. É, assim, dá pra eles voltarem pra casa felizes com dinheiro no bolso. Pois é, a gente vai voltar pra casa pedindo dinheiro na rua. Bom, pessoal, então é isso aí. Muito obrigado. Feliz 2014 pra todo mundo. Feliz Natal. Muito joguinho pra vocês. Diga aí também o que vocês ganharam, o que vocês jogaram. E nos vemos, então, no ano que vem, preparem-se aí pras piadas de ano que vem. Pois é. É o primeiro de 2014. Vou tomar banho ano que vem. Vou comer... Ah, essa foi a última... Eu não como desde o ano passado. Puxa, eu vou dar a primeira cagada do ano. É. Essas coisas. Essas merdas. Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado e até o próximo The Belmode. Valeu. Valeu, gente. Até ano que vem.